Boa noite, Brasil! João Cláudio López Esse domingo é pra você rir Eu quero ver a família brasileira rir Com as pegadinhas mais engraçadas do mundo As pegadinhas eu te peguei na TV As mais engraçadas Você vai rir muito hoje, mas vai rir de montão Pegadinhas que você vai passar Mas é pra toda a família rir Em um minuto eu volto e começam as pegadinhas Vamos lá Olha só, você quer rir Hoje você quer rir Mas quer rir mesmo com as melhores pegadinhas As melhores pegadinhas do mundo Hoje aqui, esse domingo Eu quero ver a família brasileira inteira rir Dá o meu auditório Brasil! Vamos rir! Um minuto começa as pegadinhas mais engraçadas do mundo Negócio é o seguinte, hoje eu sou motoboy Você é motoboy? Trabalho na JK, entregas a domicílios E comigo é assim, pedindo o serviço Eu entrego, mas olha Eu acho que você não queria encomenda dessa não, João Olha o que você vai fazer, hein? Vamos rir, vamos rir, vamos rir Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Entrega de motoboy Olha o que ele vai fazer, o Renê É um cara de pau Passa o nome? Iris Iris Ó, você verifica aí pra mim, por favor? Mandaram encomenda pra vocês aí É um cara de pau, meu Não sei, porque eu sou só motoboy, viu? Eu só... Minha função é essa É só entregar E comigo é assim Olha só motoboy A encomenda é uma bomba, meu É um cara de pau esse Renê Motoboy Um abraço aos meus amigos motoboys É tudo doido É tudo doido Um abraço ao pessoal do motoboy Que sofre nas ruas aí É, meu lindo, né? Não sei porque eu sou motoboy, viu? Eu sou a entrega Vou fazer uma entrega Vai entregar a encomenda pra senhora, tá? Vai entregar a encomenda A mulher não tá esperando encomenda nenhuma A encomenda é uma dinamítica Sensacional Pegadinha inédita Vamos rir, vamos rir, vamos rir Graziele Te peguei na TV nesse domingo Tá sensacional Vamos rir, vamos rir, vamos rir Espera aí que eu vou pegar Lá vai, lá vai, lá vai É isso e o nome dela, tá bom? Tô aqui, mandou, foi um paciente Vai para você, vai Vai para você, vai Vai para você Que isso, bicho? Que isso? Tudo bem? Tudo bem? Seu nome é? É Luiz Ô, seu Luiz Olha lá, olha lá Fica aqui, por favor, seus dados Pega aí, tem um Pega aí, tem um Esse René é uma figura, viu? Não, não sei, só eu, só entrego Pessoas ligam lá Tá na mão Tá bom? Aí, o que tu ganhou foi isso aqui, ó Que isso, bicho? Realmente, ó Que isso? Vai lá, jacaré Vai buscar esse nifeno Foi um presente Que isso? É o desespero do cara Ai, não, você vai fugir Ai, muito bom, muito bom Muito bom Te peguei na TV nesse domingo Tá sensacional O boiú que era da Praça é Nossa Agora trabalha aqui com a gente Vamos rir, vamos rir, vamos rir Olha o seu amigo aí Parece que tá aí Lá vai, lá vai O cara mudou pra ser amigo da roça Que chacar, né? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Oi, Dona Tudo bem? Qual o seu nome? Lá vai, lá vai Então verifica seus dados aí, por favor Tem uma entrega pra senhora aí, ó Olha que chacar, né? Sim, né? Eu não sei, porque eu sou motoboy E a pessoa pede e eu entrego 24 horas na entrega Você ganhou e foi uma dinamita Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Vamos lá Fala aí, Ailton Estou eu e esse Rubinho aqui Esse maluquinho aí Esse grande amigo Tá sempre a... Vem cá, Monat Deixa eu despregar a cabeça Olha o que eles vão fazer Olha o seguinte Vou estar aqui, deitado Sei E ele vai fingir que eu estou morrendo Vai me dar o apoio Pô, o cara morreu, alguma coisa Olha o que vocês vão aprontar aí Só... Vou contar não, né, Rubinho? Não, conta Mostra então, eu quero ver Olha, garoto Olha o que eles vão fazer Olha aí, olha aí, velho Olha aí Olha lá, olha lá Esse cara morreu aqui, meu Que sacanagem, velho Sei lá, estou aqui faz boa O cara morreu, meu Acho que ele está morto O cara morreu, meu Acho que ele está morto O cara morreu aqui, vem cá O cara morreu aqui, você viu? Muito boa, muito boa Não sei, morreu feio Hoje o programa está sensacional, hein? É tudo doido, é tudo doido Cuidado aí Olha só Olha só Ai, 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 ai O cara morreu aqui, mano É um cara de pau Não sei, mano, não sei que foi feio Foi que mataram? Ai, que sacanagem Sei lá, mano É muito folgado É morte morrida É muito folgado Mas se fosse morte mataram, eu teria sangue, né, meu Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai O que é isso? Tá louco, meu O que é isso? Tá louco? Tá louco? Tá nos outros aí, rapaz O que é isso, palhaçada? Dá uma olhada aí Não vou olhar, não Olha lá, lá, lá Vai lá, vai lá Cuidado aí, rapaz Pelo amor de Deus E o cara morreu mesmo, bicho Tá morto, bicho? Ai, sensacional, sensacional Não sei, porque foi feio o negócio Cuidado aí, cuidado aí, mano O curioso, quem manda ser curioso? Caramba, isso é hora de tocar Ó, amigo, faz uma gentileza Tá tocando o celular, preciso atender Segura pra mim rapidinho aqui, rapidinho, rapidinho Cuidado aí, cuidado Ai, caramba, gira Espera aí, espera Tá gelada aí? Espera aí Tá gelada Alô? Paulinha? Oi, Paulinha querida, tudo bem? Olha, o cara segurando o gelo, bicho Pra ele Como é que eu faço pra fazer a entrega aqui? Pô, o cara tá com o gelo na mão, rapaz Olha que coisa absurda Tá, eu tô debaixo dela Do outro lado Tá O cara com o gelo na mão, rapaz Aí entra a segunda esquerda Tá Não, jogar, quebrar não Pelo amor de Deus Então É, mano Se pegar uma ajuda pra esses otários Os caras agora querem quebrar a barra de gelo, meu Não é assim Vamos andar, nós Olha, Paulo Depois eu ligo pra você Que o negócio vai pegar aqui Não, sou eu Não, sou eu Espera aí Espera aí Espera aí Oi, espera aí Seu otário Ai, ai, ai Amigo Só pra gentileza O telefone tá tocando aqui Segura pra mim só um minutinho, por favor Rapidinho Segura pra mim rapidinho Opa, segura aí, rapaz Deixa eu cair não Eu tenho que fazer a entrega agora aí Deixa eu atender rapidinho aqui Fala, Glorinha Oi, tudo bem? Eu tô perdido aqui Ainda bem que você ligou Onde que é o endereço? Ele é folgado Ele é folgado Sei Tá, a ponte tá aqui Tá Tá Não, eu tô aqui pertinho Olha como é folgado Olha como é folgado Olha como é folgado Tá, Glorinha Aproveita que... Olha o cheiro derretendo na mão do cara O que você vai tomar uma cervejinha hoje, Glorinha? Vamos? Não, rapidinho, rapidinho Ô, Glorinha Sabe que eu gosto muito de você, Glorinha Vamos lá, vamos rir, vamos rir Vamos Vamos sim, vai Sei Não, eu gosto de você Você sabe disso Vamos nessa, vai, filha Olha lá, olha lá O gelo? Ah, não Arranjamos um otário pra segurar o gelo aqui Não Não, tem um otário segurando o gelo aqui pra mim Tem Segura aí O que é? Ó, a boca, rapaz Não, não é assim que se fala não, mano Ô, ô, espera aí, meu irmão Ô Espera aí O cara tá indo embora O otário tá indo embora Não quer mais segurar o gelo, não Olha lá, olha lá Pensou que ia se dar bem, né, minha filha? É o cara de pau, viu? Lá, 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 lá Ai, 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 que maravilha É um folgado, meu irmão, é um folgado Que isso, que isso? Ô, calma aí, calma aí, ó Brincadeira, ó Brincadeira, cara, cara É um cara de pau, é um cara de pau João Cléber, o negócio é o seguinte, rapaz Eu tô num sufoco hoje, mas trabalhando É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo E precisando de alguém que possa me ajudar Sabe o que é? É mesmo? O que que tá acontecendo? Mas, ó, que na verdade Eu preciso levar essa pedra, rapaz Essa pedra? Lá em cima Amarrar ela, mas você vai ver a confusão que eu vou apontar por aqui Olha o que você vai aprontar, Renê Vai esperar o que, né? Fala a verdade Ajuda aqui Tudo bem, cara? Eu machuquei Ó, irmão, deixa eu amarrar essa corda aqui na outra Que aquela árvore tá caindo E eu trabalho aqui na praça, sabe? Olha o que ele vai aprontar Pegadinho, né? É só pra segurar essa pedra um pouquinho Não, isso aqui não tá pesado, não Não tem nada pesado Que isso? Quem é louco aí, rapaz? Tá louco aí, rapaz? Que isso? Que isso, meu irmão? Isso não se faz, não Isso não se faz, não Isso não se faz, não Que isso, meu irmão? Meu amigo, pera um pouquinho só Dá licença esse pouquinho Tá, eu sou funcionário aqui na praça Foi ele que pediu pra segurar a corda Aí, ó Meu que, esse é louco, cara Você tá maluco, rapaz? Você pediu, rapaz Menina, ó Olha lá Vai lá, os que caíram são atores São atores Pra deixar o outro de vermelho desesperado O casal são atores O casal são atores Amigo, faça a mão um pouquinho O cara pede pra segurar O cara pede pra segurar Olha lá, olha lá, olha lá Eu só tenho que amarrar Você pode fazer um favor pra mim? Então, você vai pegar essa corda aí, ó E o que vai acontecer? Aí, cara, na cabeça da mulher Aí, o cara fica desesperado Te peguei na TV nesse domingo Tá sensacional E aí, tu tá louco? Ah, rapaz Foi ele, foi ele Foi ele, rapaz Foi ele Tá louco, rapaz Pega ele, lá Sabe o que é, amigo? Eu só preciso emendar uma corda com a outra É só se eu segurar essa corda pra mim, rapaz Eu vou fazer isso daqui, ó Na verdade, eu vou pegar essa corda aqui E eu vou ligar com aquela lá Pega aquela lá, ó Olha lá Pode pegar aquela lá, ó Pode ver Que parada é essa, mano? Tá louco? Que parada é essa? Que que foi? Que isso, rapaz Tá vendo a mina lá? Machucou a mina, pô Que isso, rapaz Tá maluco? Foi ele, ó Foi você, pô Tá maluco, mané, tá vindo? Tá caralho Tá maluco, mané, tá vindo? Aconteceu aí, pô Tá maluco, mané, pô Tá maluco, mané, pô Tá maluco, mané, pô Tá maluco, mané, pô Eu vou trabalhar, rapaz Deixa eu trabalhar, rapaz Deixa eu trabalhar, pô Que isso? Cê pode me ajudar, moça Sabe o que é? Eu tô amarrado essa pedra aí Que a árvore tá caindo Eu preciso amarrar uma pra outra aqui Cê poderia ser Por favor, segurar só a corda pra mim Segura pra mim, por favor Aí Olha lá, olha lá Meu Deus do céu, o que aconteceu? Muito bom, muito bom Ah, eu? Não, eu não Pera um pouquinho, dona Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Muito bom Eu tô trabalhando Vamos rir, vamos rir, vamos rir Hoje o programa tá recheado Não, peraí, peraí Não, me dá maçoura aqui Isso é minha ferramenta de trabalho Vem, não Que ferramenta de trabalho, você cair a boca Eu não Me respeita, meu filho Que eu trabalho na obra aqui Ah, escuta aqui Não vai fazer nada, não O que é agora? Vou fazer Ah, que figura João, tô aqui nessa praça Pra avisar as pessoas Que tá tendo um surto de aranhas Surto de aranhas? Pra tudo quanto é lado Cara de pau É, cê tem que tomar cuidado É que eu fiquei sabendo Que tá tendo um surto de aranha aí É uma figura Cuidado aí, hein É uma figura Caramba, mano Falei pra você Vem um cara com uma caixinha Com um monte de aranha Há muito tempo aqui E elas cresceram E tá mordendo muita gente aqui Só te avisando, beleza? Cuidado aí, hein Que isso? Cuidado, tá? Bastante por aí, cara Eu tô até com medo também Caramba, falei pra você que era aranha? Você tem que tomar cuidado Que ela é venenosa Beleza? Te peguei na TV nesse domingo Tá sensacional E o telespectador vai escolher a piada, hein? Tem aquelas que pica, enche e dá fé Quero ver o que vai acontecer aqui hoje Vida de novela Não, e o pior é que assim Eu já tô aqui pra avisar pras pessoas, entendeu? Que é verdade A chegadinha aqui pra você ver, ó Tá vendo esses branquinhos aqui assim, ó? Esses branquinhos é tudo cocôzinho dela É Ah, falei, ó Oi, laleu Oi, laleu Falei? O que que foi? Foi um susto Levou um susto, foi? Tá vendo essas pontinhas tudo aí, ó? É, tô te falando, rapaz Aranha aqui, ela tá tomando conta dessa praça, cara É uma praça... Falei pra você, rapaz Por quê? Porque ele tava criando essas aranhas em... Tipo um laboratório caseiro dele Aí começou a procriar muito, né? Mas aqui não vai ter aranha, não, pô Você acha que não tem? Você acha que aqui vai ter aranha? Mas eu vi o cara soltando Não, mas o pessoal faz tratamento aí Mas eu vi o cara soltando isso aí que faz três dias, rapaz Ó, dá uma ledinha aqui assim, ó Pessoal tão fazendo tratamento Se você vê isso daqui, ó É tudo... Ó, você tá pisando até nos ovinhos aqui Aí, ó Aí, aí, aí Aí, você não pisa, tá vendo? Tem mais aqui pra você ver, ó Tá vendo? Isso daqui é tudo ovo, ó Tem que tomar cuidado com isso daí, cara É um tratamento do caramba Ai, tá ali pra sua, rapaz Misto e refri? Em vez de um refrigerante Você não gostaria de tomar um delicioso suco, 50 centavos, a promoção? Ó lá, 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 lá Todos os sabores, né? Todo tipo de suco Mas no caso, como saiu a maioria, só sobrou mesmo o mamão Suco de mamão? Suco de mamão? Gostoso pra caramba É Pode ser? Pode ser, o cara quer suco de mamão Olha o que ele vai fazer Que isso? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Isso aqui é quatro, ó O que foi, meu? É, é, é De mamão É o que sobrou, né? Pode ser de mamão? Tá bom Então eu vou fazer aqui Isso, fica à vontade Solta quatro nhoque aí pra viagem Por gentileza Ai, sensacional A mulher quer suco de mamão Vai cortar a mão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Caramba Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai A cara da mulher A cara da mulher Ai Ai, machuquei um pouquinho só Mas tudo bem Você quer o seu suco de um mamão? Com leite ou com água? Ai, 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 ai Que isso, meu ovo? Ai, 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 ai Só pra saber se você quer com leite ou com água? Que que foi? É só pra saber se você quer com leite ou com água? Brincadeira É aqui, ó Pra senhora ver, ó É um buco de um mamão Tá bom, então É um mamão Só que a mulher pensa que é a fruta mamão Não que é o mamão É um sacana, minha mãe Ai, 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 ai Olha o desespero da mulher olhando Olha o cara da mulher Olha o cara da mulher Você quer com leite ou com água? Que isso, moço? Você é maluco? Por quê? Que isso? Se fosse um suco, você me traz isso? Eu te ofereci o quê? Suco de um mamão Ô, moça Não é de um mamão É de um mamão Ai, 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 ai A outra tá aqui, ó Vamos, olha essa pegadinha Parou, 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 parou Parou, parou Ai, que sacanagem O que que é? Pedágio meu aí, ó Pedágio? Pera um pouquinho aí Pera aí, rapaz O que que é? Ai, pedágio Ai, que sacanagem Tem que pagar aqui, tá vendo? Parou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Para que que você tem que pagar pedágio? Por que eu não viajo? Pedágio porque a praça é minha Olha só, que sacanagem Você não viaja? Você não paga pedágio na estrada? Olha o pneu, olha o pneu Tira a mão, tira a mão Tira a mão Olha o pneu, olha o pneu Tira a mão Pera aí, olha o pneu aqui Tira a mão Você também, tá vendo aí? Tira a mão, o que que tem? Tem pneu aí, tem que pagar Pera aí, mano Eu tô querendo ir embora Que você fica me atazanando, mano Olha só, olha só Olha só, olha só Parou o meu pedágio, ok? Meu pedágio Pedágio por quê? Pedágio pra passar aqui Quem cuida aqui sou eu Pedágio, meu Deus do céu Que barbaridade Pera aí, para aí, para aí Tem que pegar o pedágio 50 centavos Ô, 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 ô Ô, 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 ô Pera aí, ó Ô, parou Ô, parou Ô, parou Parou Para, que aqui é meu pedágio Opa, pera um pouquinho só Pera aí, ô Ô, ô Parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou Tira a taja, tira a taja Tira a taja, isso Senão o telespectador não vai ver, olha lá Ai, que sacanagem, olha isso O cara disse que é pedágio, bicho Que sacanagem Você tá com o eixo duplo, tá vendo? Ei, Helena Parabéns pra você, Helena Não É verdade, meu Sacanagem Quem cuida disso aqui sou eu, meu Quem cuida disso aqui sou eu, meu Quem cuida Quem cuida disso aqui sou eu O cara é folgado, hein 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 Não faz nada aqui, não Você não sabe nem... Ó, você anda na rua Você suja toda a praça Joga papel, lixo E ainda esfrega o pé sujo, não é não? Nem ligo Que sacanagem Parou Que isso? Parou 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 Ai, 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 ai Muito bom, muito bom Você não paga pedágio nesse trato O cara é muito folgado, né Viu Quem cuida disso aqui sou eu Ó, fica ali Fica ali, fica ali Não, não Eu vou ficar aqui Dá o dinheiro aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Como vai? Meu nome é Carlos Seu nome é? Meu nome é Juvenal Juvenal Pelo seu perfil você tem as características que eu preciso pra minha empresa Eu sou um empresário E sou uma das pessoas que mais dá emprego nessa cidade O senhor está desempregado? Com certeza Olha só Olha só Eu tenho olho clínico O senhor podia me acompanhar até o meu escritório? Sim, com certeza Por favor, seu Juvenal Bom dia, tudo bem senhor? Sou funcionário patrão Sim, sim Nós fornecemos ótimo salário Cesta básica, vale de transporte, carro e apartamento Isso eu quero que o senhor ouça da boca de um outro funcionário que já está em atividade Ô Juvenal Fala padrão Fala padrão Tudo bem padrão Juvenal, esse é o nosso novo funcionário Ah é? Deixa eu me dar licença antes de mais nada Deixa eu entregar a fera assim agora Essa pegadinha é sensacional Sensacional Uma hora de trabalho O senhor Ricardo, tudo isso aqui já? Tudo isso Sensacional Tudo nova de marca rapaz Ó Ó Ó a marca aqui ó Olha a marca aqui ó Olha aqui ó Olha a marca Que marca que é isso? Ó 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 Juvenal, pera um pouquinho Oh Ô Olha aí que que é isso? Queé isso bicho Olha a marca aqui ó Aqui ó Ora aqui ó Mais uma, mais uma, mais uma, um, o Skatório Sensacional essa pegadinha Rapaz novo, rapaz Isso aí vai dar mesmo, mão sucesso Qual que é o meu trabalho? A empresa, os empresários são mendigos Me요 quê? Eu não acredito Você ta cada vez melhor Juvenal Uma hora de trabalho Tudo isso aqui? Undada Ô Eu vou ficar mendigo Eu também mego Agora Eu não tenho eu faço de fome também, né? Não, não, não. Não é isso não, eu já comprei carro, celular, casa... Diz que pedindo esmola, já comprou carro, celular, apartamento... Olha que é verdade, tem um monte que faz isso, viu? Tem um monte que faz isso, pega dinheiro em casa, olha o que faz isso. Pode deixar, pode deixar. Ai, sensacional, sensacional. Eu quadriplico o seu salário Eu quadriplico Isso no primeiro mês Conforme o seu desempenho Que eu vou explicar como funciona Nós fornecemos essa básica Na vida real Acontece muito disso O cara fica pedindo esmola Tem até uma peça de teatro do Procopio Pereira Olha que garoto novo Cheio de vitalidade Conta essa história O cara pedindo esmola na rua fica rico Meu, prepare Foto do mês Destaque do mês, patrão Destaque do mês Nenhuma hora isso aqui Hoje eu tô ficando nesse ponto O cara em uma hora paturou, meu O cara fica furioso Porta de banco também pra pedir Não, picareta não Picareta? Não, não, não Sensacional, sensacional Não, não, não Eu forneço a roupa Eu já tenho carro Achou a pessoa certa, por favor, Michael Sente-se aqui, por favor Gustarda Tem o perfil que eu preciso Quero que você preencha a ficha dele São vários os locais de atuação Pode ser praças Semáforo O jornal Opa, tudo bom? Tudo bom? Você pode começar agora Agora, agora Agora, você vai ganhar muito, rapaz Sacanagem Não, você pode ficar no meio da praça Não precisa ficar nesse praça Olha a empada por um real Olha a empada por um real Ele tá dizendo Olha a empada por um real O cara pensa que é pra comprar a empada Ele diz não É só pra ver Um, dois, três, quatro Pode ser essa aqui Ah tá Tá um pouquinho só Olha o que ele vai fazer Agora já acabou O que você tá fazendo aí? Não, real a empada? É um real pra olhar Você olha Olha a empada, olha a empada É um real Não, não tô brincando O negócio é o seguinte aqui Eu tô vendo aqui É sensacional Sensacional É, rapaz Que que é isso, azulão? Você, rapaz O que é isso, rapaz? Não, não O negócio é o seguinte Vamos sair Eu vou pegar isso aqui Não, não vai pegar nada, não Peraí, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí Maravilhoso, viu? Você quer o quê? Teu dinheiro? Ah, o teu dinheiro Você quer teu dinheiro? Então você vem pegar, essa trouxa Sai fora Olha a empada por um real Do que é que você gosta? Tem de palmito? Tem de palmito Tem, palmito Tem palmito Vai, querida Vem tá agora, pouco Fresquinha Tá igualzinho Opa, isso Dinheirinho é bom, viu? Olha que sacanagem Olha a empada por um real Olha isso aqui, ó Tá vendo? É pra olhar por um real O cara pensa que é pra comprar por um real Não Um, dois, três, quatro Você pode dar empada pra mim que eu tô com pressa? Ah, você tá com pressa? Eu tô com pressa Ah, então você espera um pouquinho Já olhou? Vai Não, você tá olhando ali? Eu tô com pressa Então, não tá bom Agora, peraí Peraí, peraí Pera um pouquinho Ele tá com pressa Então, espera um pouco Espera um pouco Eu tô com pressa Você não pagou? Você não pagou? Então, você vê a minha empada Peraí, eu vou te dar uma bolsada Quem tem que ver Pera, pera um pouquinho Pera, olha aqui Tira a mão de mim Pera aqui, ó Vem aqui Quero a minha empada Tá bom Então, pega a minha empada Você viu a sua empada aqui, ó? Eu quero a minha empada Não, pera Ai, não birei Peraí, assim também não Peraí Eu quero a minha empada Mas eu não vou dar empada pra você É só pra olhar a empada Aí não mexa no meu carrinho Tá sensacional Pega aí Pega aí da linha, vai Eu vou chamar a polícia Então, vai chamar a polícia Vai chamar a polícia Vai Então, vai, 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 vai Ah, pois não Pagar é porque que é Um real pra... Olha a empada por um real O cara... É, pra entrar é fácil, né? Pra entrar o dinheiro é fácil, né? O cara tá dando dinheiro pro vendedor Ah, é Um real É um realzinho só, viu? Rapaz, é rapidinho Empada boa essa por um real, né? Isso, muito obrigado Bela Quero ali Agora conta cinco minutos Um, dois, três, quatro, cinco segundos pra você olhar a empada Cinco, já olhou? Muito bem É só pra olhar Um real, um real Olha a empada por um real Opa, faça a voz Olha a empada por um real Peraí 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 Não, pera um pouquinho Pera um pouquinho O que que você tá querendo? O que que você quer fazer? Não, peraí O que que você quer fazer? Tá me tirando agora? Ok, um real é só pra olhar a empada Cinco segundos Já olhou, acabou Agora Olha a empada por um real Olha, ó, meu irmão Ô, pera um pouquinho aí Ô, tira a mão daí, rapaz Não, tira a mão Dá a minha empada aí, rapaz Eu como um real, mas aí é Olha a empada por um real Coisão Um real Um real Isso Realzinho só Barato, né? Por aí tá um e cinquenta, dois, viu? Aqui é preço bom, viu? E coisa boa Fresquinha Beleza Isso Dá um realzinho só Tá com fome? Isso Aí eu não tenho A maior, por favor Ah, da maior Então agora dá uma olhadinha aqui, ó Vem aqui, vem aqui É isso, assim, assim Dá uma olhada ali, ó Ó, cinco segundos pra olhar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco Pronto Acabou o tempo Ô, meu amigo Olha a empada, por favor Hã? A empada Não, é aqui você não presta atenção Olha a empada por um real O que 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 você quer? Empada pra quê? Ô, cara, eu fiz a empada Pra que que você quer a empada? Eu quero pra comer Pra comer? É Então você me dá mais um real Pra comer dois reais Não é sua, cara Não, é pra olhar Pra olhar Que cara de pau, viu? Tô ficando pra você Você me perguntou? Eu quero dar o meu dinheiro, então Eu tô pegando trouxa aqui, rapaz Tô pegando dinheiro dos caras Que isso? É, eu não sou Eu tenho mais o que fazer Eu tenho que trabalhar Ô, rapaz, para com isso aí, rapaz Ô, assim, seu judio, rapaz Deixa eu trabalhar Aqui que eu tenho mais o que fazer Ah, esse tá sensacional Esse tá sensacional Boa, boa Tá sensacional Isso, conta até cinco segundos Um, dois, três, quatro, cinco Muito bem Já acabou o seu tempo Agora, por favor Agora você pode ir embora Porque Embora, meu irmão Aqui já passou os seus cinco segundos Olha a empada, um real, um real, um real Eu paguei, eu vou querer a empada Você quer a empada? Você quer a comida, empada? Isso Isso Ah, então agora eu tô sabendo Então você me faça Me dá mais um real Por quê? Você não pode querer um real? Um real é pra olhar, empada Que olhar? Você tá maluco? Você quer comer, comprar pra comer? Isso, é Então é dois reais Não, um que pega trouxa aqui sou eu É verdade, não Não, pera um pouquinho Não, você não Que isso? Não, pera um pouquinho É assim também não Aí isso, pega leve, pega leve Pega leve Sem machucar Ô, 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 ô Pera um pouquinho, não é assim Não é assim Rapaz, você falou, meu Que eu falei Eu quero comer, meu Pra você olhar a cabeça dura Mas será possível? Olha ali Any for money, money, any for sun Son, any for sun Vocês vão ver o que ele vai fazer Ei, ei, ei Posso te ajudar aí? Any for money, money, son Pô, o que é isso? Tá falando isso aí, né? Tá falando que seu sobrenome é aferóide, bombinha Pô, pera aí Você falou que você não ia contar nada Pô, você falou que você não ia contar nada Pô, não falei nada disso aí, não Eu tô falando que você é bonito, cara Ei, 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 ei Olha lá, olha lá Oi Any for money, any for money, morning, son Tá falando que você é trouxa, meu irmão. Trouxa eu não sei falar. Trouxa eu não sei falar. Peraí, peraí. Pô, você é palhaça, meu irmão. Ô, 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 peraí. Ô, calma aí que foi ideia dele. Que isso, bicho? Ei, 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 ei. Não, não vai mexer com essa senhora, não. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Ele foi o meu irmão e 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 ele foi o meu irmão. Peraí o meu irmão e ele foi o meu irmão. Aí vem o tradutor! É, ele tá falando que a senhora é gorda. Você conhece ela pra falar isso? Ei, 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 ei. Não, eu não entendo inglês. Não, eu não entendo. And for money, and for money, more insano Aconteceu alguma coisinha, posso ajudar? And for money, and for money, more insano Ele tá falando que você é otário Otário? Ei, 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 peraí rapaz Ô cara, ô, ô Ei, 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 ei Ih, essas três, essas três você vai apanhar das três, hein Você vai apanhar das três, ó And for money, you One, two, three, and for money, and for money, more insano É muito folgado, hein É muito folgado Ei, 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 ei Olha lá É And for money, one, two, three, and for money, more insano O tradutor vai chegar já já aí Pode acontecer alguma coisa que passa já Ei, ei, meu Deus O cara tá falando One, two, three, and for money, more insano Tô falando, vocês três são moedinhas, são feias e três otárias Você conta a minha palavra Você falou isso, você falou que você não ia falar Ei, 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 ei Ei, ei Que sacanão que ela tá na rua Na boa Trabalhando Os caras são sacanãs, hein Fala em português, pô Ele tá falando também, pô E venda de... E for money, 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 and for money, son Conhece o cara, fala isso, cara Tá te chamando de corno, meu Fala René Hoje eu vou vender cachorro quente Cachorro quente? Só que da maneira que eu vou vender Ninguém conhece Sabe por quê? Vou faturar muito É mesmo? Mas também vou arrumar muito encrenca Você vai ver Quero ver, quero ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Cachorro quente? Cachorro quente? Cachorro quente? Um realzinho só É um só? Com certeza Tá bom, obrigado, viu? Eu tinha um realzinho, um só um cachorro quente aí, viu? Abre esse, hein, amigo? Bastante, abre o tempo, por favor Tá aqui, ó Olha lá Vai comprar o cachorro quente Vai comprar o cachorro quente Tá à vontade Compre o cachorro quente aí, minha filha Beleza, hein? Opa, beleza Qual o teu cachorro aí? Um real Um real, mano? É Faz um aí Um só? Só um O que que é? Tá louco? Tá balado? Ô, tia, faz um cachorro pra ele Você tem amnésia, amigo? Hã? Tem amnésia, não parece? Por quê? Você tá louco? Você me deu por um real, amigo Você tá maluco? Como não posso fazer isso? Mas, tia, você fica com o cachorro quente e faz outro pra mim Pede outro, pede outro Pede outro, você tem direito Quero outro, amigo Vai fazer outro, mano Qual é que é? Fala um pouco aqui Você ainda, além de roubar a salsinha, já manda o amigo calar Pilantra Eu não conheço esse cara, meu Olha lá, olha lá Você não vai me dar outro cachorro quente Não Isso, rapaz Aqui é o cachorro quente mais rápido, rapaz, que tem no mercado, viu? Senta aí Eu tô com fome zero, viu? Ah, é? Tá com a fome zero, amigo? Tá aqui o seu cachorro, viu? É o grande É, fome, é verdade Beleza, hein, mano? É, beleza E quanto que é esse cachorro aí? É um realzinho só Vem um pra mim Pra você? É Ô, rapaz Tia, faz aí Pode fazer outro Faz outro aí, rapaz Faz outro aí, aproveita Cadê minha salsicha aqui? Tua salsicha? Ô, rapaz Que isso? Pra que você tá querendo salsar o chão? Eu quero, eu comprei, eu paguei Você pagou um real, e aí? Pô, você tá mexendo com o cara errado, fio Não, pera um pouquinho só Não, pera um pouquinho só Não, pera um pouquinho só Não, não Pera um pouquinho só Não, não E aí, João Trevi, beleza, irmão? O negócio é o seguinte, eu e a Valkyria Vamos ser um casal de ceguinho Mas nós vamos aprontar, hein, Valkyria? Não, aí eu vou fazer sabe o que, João? Não, não, não Você vai contar? Ah, não é pra contar não, é É ali a graça Ô, c****, tá louco? Oi? Ô, moé Hã? Ô, c****, tá tirando lá, minha calça? Que c**** Onde você tá, meu filho? Ô, não é calça que você fez aqui, c**** Doida, senhora? Ô, desculpa, meu filho, é que eu não posso Eu não enxergo, meu filho Não foi porquê, né, não Dá a mão aqui pra me falar com você, meu filho Desculpa, eu não queria fazer isso, sabe o que que é? Quando eu vim pra rua, eu não sei o que que é Ô, c****, ô, c**** Ô, coquete, tá tirando onda da minha calça aí, pô? Põe aqui, eu sou o que me empurram, meu Cega? É, c**** Ai, tá na minha calça, eu moro aqui, eu sou o marido dela Ô, Bino, você chegou, meu filho Essa c****, o marido Onde você tá? Eu sou cego também Querida Ô, meu amor Você chegou, meu querido Não, vai dar A CIDA é louco, vai Oi, minha filha. Eu sou cega, minha filha. Onde você tá? Me perdoa, tá? Vou continuar lavando aqui, muito obrigado. Desculpa, viu? Essa, Valkyria, não é mole não, hein? Muito obrigada, tá? O que, minha filha? O que ficou demais? Muito boa, Valkyria, muito boa atriz, muito boa atriz. Lá vai outro Marquinha, que é fera também, né? Muito bom, Marquinha, muito bom, muito bom. Oi, amor, você chegou? É que eu moro aqui, eu sou cego também. Não, é ela mesmo, Valkyria. Vem, 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 vem. Vamo pra dentro, vem. Olha o desespero da mulher, valkyria. Cadê minha mulher? Vem aqui, valkyria. Agora é importante dizer que é uma brincadeira, o cara não sou cego não, hein? Desculpa, até logo, até logo, até logo, até logo, até logo, até logo, tá? Não, você tá cego, não? Não, é que a minha mulher, além de cego, ela não enxerga. Além de cego, ela não enxerga, é ótimo. Beleza, Cava? Tudo bem, mano? Olha o meu estabelecimento aqui, ó. O que é isso aí, gente? Vou pegar o meu estabelecimento novo, tô mudando de vida. E pra começar o meu estabelecimento novo, olha isso, rapaz. O que você vai fazer? Compre um pão na chapa e ganhe um copo de leite. Pra entrar a promoção, ó, compre um pão na chapa e ganhe um copo de leite, sai mais barato. A mulher pensa que vai ganhar um copo de leite e leite de bebê. Pode ser, pode ser. Pode ser, rapaz, senhora, fica à vontade. Tem que ter um pão. Segurar... o copo de leite? Esqueci. Olha lá o copo de leite. Ô, eu pedi um copo de leite, você traz uma flor? Eu vou comer o pão com a flor? Uma flor pra uma flor. De começo. Ele tá lindo, realmente, a flor, só que eu não pedi uma flor, eu pedi um copo de leite. Ou é porque você tá me dando a flor de brinde? Isso é o que, minha querida? Eu tô vendo aqui uma flor. E que flor é essa? É uma margarida. Margarida? Margarida, tem um monte de peta lá. Você tá fazendo de mim trouxa? Você pensa que eu sou idiota? Isso daqui, ó. É um copo de leite. Copo de leite. Tem a margarida, tem a rosa. Isso aqui é uma flor, eu vou comer pão com flor? Você tá idiota? Você é babaca, caramba. Eu que sou babaca? Você é? A senhora não conhece flor, eu que sou babaca? Eu conheço, eu conheço. Isso aqui é uma flor, seu trouxa. E essa flor é o quê? Isso aqui eu vou comer com pão, então? Vamos lá, vamos lá. Que isso, rapaz? Ei, ei, ei. Que negócio aqui nessa porcaria, mas não. Basta falar... Porcaria não, a respeito do meu estabelecimento. Um abraço a toda garotada que liga no programa. Te peguei na TV nesse domingo. Tá sensacional. Você quer com muita manteiga ou pouca manteiga? Ó, o que seria isso aqui, isso aqui? Mas tá ignorante, né, rapaz? Tu não conhece flor, não? Já ouviu falar em margarida? Em rosa? Isso é um copo de leite, rapaz. Aqui, ó. Cês vão ver a pegadinha que vai vir depois dela. Coisa bonita dessa, louco? Cês vão ver o tumulto que causou a pegadinha que vai vir. Cês vão ver. Ó, por quê? É minha, rapaz. Se eu... Ó, moça, só deu pinha ali. Já não vender o bagulho aí pra sair forte. Quando você quer comprar meu cano aí, irmão? Não, não tô afim, não, mano. Então, o negócio é o seguinte. Cinquentinha no bagulho, cê leva o bagulho, meu irmão. Não, não tô afim, não. Quer não? Por quê, trutado? Não, mano. Eu vou trampar, vou levar esse cano aí pra onde? Chega aí, só pra mostrar pra você pra ninguém ver. O cano é bonito pra caramba. Cano longo, meu irmão. Ele é folgado, olha só o que ele vai fazer. Tá assustado, meu irmão? Sei lá, meu. Cê vai ver o bagulho. Calma, cê tá com medo do quê? Tô com medo, cara. Cê tá tremendo? Por que cê tá tremendo, trutado? Chega aí, vou te mostrar o bagulho, na boa, sem ninguém ver, beleza? Aí, paga um pau, ó. É um cano. Pô, cara. Coisa, cano longo. Censa, mano. Por que cê... É um cano longo. Eu não falei que na necessidade de casa cê precisaria? Que isso? Eu tô com um cano aqui, tô precisando vender o bagulho. Que isso, bicho? Cê tá com medo, irmão? Não, cara. Fugindo de mim por quê, mano? Olha agora, olha agora. Vamos ver se o tamanho tá fugindo, tô caindo. Olha o que ele vai fazer. Eu tô com um cano aqui, mano. Tá interessado em comprar o cano, né, trutado? Não, não, não mexe com as coisas, não, cara. Fala mais alto, eu tô escutando, rapaz. Olha o que ele vai fazer. É, cê tá gaguejando. É, cê tá fugindo, fica aqui, trutado. Tá gaguejando por quê, mano? Olha o cara, eu coloco o desespero do cara. Eu vou te levar de guento não, meu irmão. Tá com medo por quê? Quanto cê tem dinheiro? Tem uns 20 conto pra nós aí pra levar o cano, meu irmão? Eu não, cara. Ô, 20 mil aí, meu irmão. Tô desempregado, não tem dinheiro, não. Ai, que sacada. Te peguei na TV nesse domingo. Você tá meio com medo de homem, rapaz, ô? Não, é que eu tenho medo de homem. Os homens me pegam aí, eu vou em cano. Ai, meu Deus do céu, que loucura. Mas chega aí, vou te mostrar entre eu e você aqui na boa. Beleza? É. Aí, o cano é esse, meu irmão, aí. É, mano, cê tá mentirando, pê? Se de repente o cano da sua casa quebrar... Ai, que sacada. Tô pensando que é cano de verdade, ó. Vai te... Um real a dúzia da banana. Agora cê quer saber se eu tô preocupado em vender banana? Tá, não tá, não? Você vai ver, eu tô atrás de confusão. Meu filho tem uma outra barraca dessa perto do Jardim Zoológico e fugiram alguns animais lá. Você poderia tomar conta pra eu ir lá pra ver como é que ele tá, cara? Se não demorar, posso cuidar. Rápido, por favor, cara. Fica aqui, fica aqui, ó. Toma conta aí pra ele. Dá, faz qualquer coisa com isso aqui, cara. Eu vou pro meu filho, pelo meu filho. Obrigado, obrigado. Um abraço, Alexandre, filho, meu amigo, Alexandre. Vai acabar um real, um real. Vai, vai. Um real, vai acabar, vai acabar. Olha o macaco, olha o macaco que você tá. Tô com meu filho, rapaz, perto do zoológico lá, que fugiu uns animais lá. Esses animais que fugiram, eu tô muito preocupado com meu filho, tá com uma banca, rapaz, bem em frente do zoológico. Pega uma moto aqui emprestada e vou lá. Mas rapidinho, beleza? Por favor, Tiago, fica aqui, ó. É um realzinho só, eu confio em você, cara, pra ficar à vontade. Se quiser comer, fica à vontade, tá bom? Por favor, é rápido, meu. Pega lá. Quero comer, quero comer. O cara tá no chute, o cara nem sabe dar o que ver. Nada, não demora nada. Não demora cinco minutos, eu tô de volta. Pode marcar no relógio, tá bom? Obrigado, obrigado. Fica aí, fica à vontade. Olha o que vai acontecer com essas duas. Presta atenção. Uma dúzia, uma dúzia, uma dúzia, uma dúzia. Olha essa de vermelho, olha a de vermelho. Você não vai demorar? Nada, cara, nada, nada. Um real só a dúzia da banana, cara. Mas o que eu faço? Com gritando, vendendo? Fica à vontade, que do jeito que você ficar tá bom pra mim, cara. Eu dou uma dúzia pra você hora que eu voltar. Bom, vamos lá, né? Banana, um real, quem quer banana? Tá vendo como é bom? É melhor que desgraça. Se aparecer alguém, pode vender, pode fazer o que você quiser, mas eu vou ver meu filho. Por favor, vai lá, vai lá. Por favor, obrigado, obrigado. Vai lá, vai lá. Ó a banana, um real. Um real, banana. Vai lá, bananinha. João Cléber, o negócio é o seguinte. Eu e o Cancã fomos contratados pelo síndico desse prédio para resolver o problema de nada em place aqui, não é mesmo, Cancã? Isso é verdade, João, mas resolver a gente não vai resolver nada, né? Pois não, senhora, a senhora vai aonde? Vou subir. Vai subir? Então um realzinho só pra salvar. Tem um real, tá louco? Tem que pagar um real pra subir do elevador, tá sabendo? Eu tenho 20 anos aqui, nunca paguei, verdade, vou ficar pagando aqui. Pô, espera um pouquinho, o senhor Joaquim falou o seguinte. O que o senhor Joaquim? O cara foi dando o elevador? A mulher me contratou pra ficar aqui arrecadando dinheiro, porque os condônomos não estão pagando condomínio, correto? Não tenho nada com isso. Bom, se a senhora tem nada com isso, eu não quero saber. Se a senhora não der um real, a senhora não vai do elevador. O que é isso? A mulher quer subir pelo elevador, rapaz. Aqui não, aqui o elevador não sai. Ai, sim. Que negócio é esse? Ô dona, o negócio é o seguinte, ele me contratou pra isso, eu tô cumprindo ordem, só isso. Eu também não quero saber, se a senhora não der um real, não vai do elevador. Olha lá, olha lá, a mulher vai pela escada agora. A mulher vai pela escada 50 centavos. Não, 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 50 centavos, senão só não sobe. É 50 centavos. Não quer deixar a mulher subibir? Não, peraí, senhor, peraí. Pois não, meu amigo, o senhor vai aonde? Eu vou subir pra minha casa. Vai subir pra tua casa? É. Então, por favor, o senhor tem que pagar um real pra subir o elevador. Que sacanagem, que sacanagem. É porque o Joaquim, que é o cíndico, disse o seguinte, que os condôminos aqui não estão pagando condomínio. Não, mas o meu tá em dia, o que é isso? Não, o senhor tá em dia, eu não quero saber. Eu vou chamar o cíndico. Mas pode chamar ele, que falou pra eu ficar aqui. Deixa eu subir, rapaz, eu tô atrasado. Mas o problema é seu, rapaz, chegar assim mais cedo. Não, eu vou pela escada. Ah, vai pra onde que quiser. Opa, aqui é 50 centavos, amigo. Só um absurdo. É, nós. Vocês não pagam, rapaz? Não, eu pago. Tá escrito na sua roupa, não vai, não vai, não. Não tá escrito na parte essa que você paga, não, rapaz. Não, não, não vai, não. Me ajuda aqui, rapaz. Você não vai, não. Vem aqui, rapaz, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Hoje, João, nós vamos estar vendendo água direto da fonte. Isso mesmo, olha aqui, João. Água direto da fonte a um real. Água direto da fonte, garrafão, um real. Aí, amigão. Tudo jóia? É, rapaz, é promoção. Ô, José, traz mais um garrafão aqui, um amigo, aqui, ó. Tá, tá, tá. É água da fonte. Água suja? É aqui, vem aqui, vamos conversar. Por que conversar? É o que vem aqui. Não, não, peraí, amigão. É água da fonte, calma aí, amigão. Peraí, peraí, peraí. Foi. Agora vai repitar a saída, não. Tá achando ruim da água, rapaz. Não, eu sei dois. A única coisa que tem, que tem, de vez em quando, é aqueles bichinhos que fica assim. Mas só é que você peneira. Não, não. Você peneira que dá. A gente já colocou, já remédio. A gente vende isso aqui, vai aumentar. Ó, sabe quanto tempo a gente vende isso aqui? A gente já vende a postura isso aqui, rapaz. É água direto da fonte, senhora. 20 litros por um real. Um realzinho. Ah, eu vou experimentar pra ver se é bom. Com certeza. A senhora vai ver que qualidade de água, viu? Eu vendo aqui, é direto da fonte, senhora. Mas tá muito barato, viu? Mas é boa mesmo, né? Que isso, ela vai provar. Olha a qualidade da água. O que a senhora sentiu? Hum, a água é boa. É boa, né? É saudável. Olha que delícia de água. Boa mesmo. A senhora pode me aceitar, é um realzinho. Posso. Esses dois estão vendidos, mas eu peço pro rapaz trazer outro pra senhora, é rapidinho. Ô, José! Ele tá enchendo lá, olha. Dá mais um, por favor. Felipe, é louco. Tá cansado, né? Rapaz, ele já carregou um monte. Não, não. Não, não, eu quero meu dinheiro. É água da fonte, senhora. Não, não, eu quero essa água aí, pelo amor. Não. Gostosa. Se a senhora achou alguma coisinha. Que isso, só peneirar. Não, não, eu quero minha água. Não, não, eu quero meu dinheiro de volta. Não, não, não. Não posso dar dinheiro de volta, só tem que levar o garrafão. Olha, se a senhora imaginar, quantos trouxas nós já pegamos aqui hoje, eu e ele? Olha aqui, olha que qualidade, ó. Não, 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 é qualidade, ó. Toma os dois pra vocês. Olha lá, que sacanagem. Tem que gostar do paladar, rapaz. Olha que maravilha. Boa mesmo, né? Bebeu água? Bebeu água. Direto da fonte, né, rapaz? Direto da fonte. Boa, né? Muito boa. Vocês vão querer? Um realzinho, um realzinho. Eu vou querer um. Que sacanagem. José, traz mais um garrafão pros amigos aqui. Traz um garrafão. Ele pega água da fonte. Que água da fonte é essa? Direto da fonte. Que fonte, ó? É a água daquela ali. Não, não, não. Ela já tá vendida. Eu não quero, não. Direto da fonte. É, coisa boa, rapaz. Que isso, que isso, rapaz? Não, não, essa já tá vendida. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Chega em casa, chega em casa. Chega em casa, você põe pra ferver. Aí mata todos os bichinhos, todos os germes, cara. O bicho vai morrer o cheio. Não, peraí, amigo. Não, peraí, pô. Ó o degrau, ó o degrau, ó o degrau, ó o degrau aí. Falso do cego, né? Pra fazer xixi, olha o que ele vai acontecer. Aí. Aqui? Pode fazer aí, tá? Tá bom, obrigado, viu? Que lugar certo. Oi. O que tá acontecendo aí? Ô, amigo, eu tô aqui nem pra fazer xixi. Eu tô aqui pra fazer xixi. Mas você não vai fazer xixi aqui não, meu. Não, como é que não é, rapaz? Não, aqui não pode fazer xixi aqui não. Peraí, o... Você tá fazendo xixi por quê? Não, mas o homem me trouxe aqui e falou que ia o banheiro, rapaz. Aqui é açougue, é comércio. Comércio, rapaz. É, aqui não pode fazer xixi não. Mas peraí um pouquinho. Fazer xixi lá fora, lá. Não, mas eu... Faça favor, não, não. Não, eu tô morrendo de vontade, rapaz. Não, você não tem vontade, não. Você quer mijar? Eu quero fazer xixi, rapaz. Não, aqui não é... Não, rapaz, aqui você não pode fazer xixi. Eu vou fazer xixi lá fora. Não, que eu não faz xixi. Eu vou jogar sua bengala lá fora, hein? Não, peraí. Eu vou jogar fora sua bengala. Eu não tô aguentando mais, bicho. Então vamos no banheiro. Não tô aguentando mais. Onde é? Vamos no banheiro lá no fundo. Me leva direito. Você não vai tapear eu não, hein, meu. Segura aí. Vamos no banheiro. Obrigado, viu? Tá apertado? Lá vai aí, lá vai aí. É? Vou te deixar na porta, você vai reto e entra, tá? Tá bom, então. É aqui? Você não pode segurar pra mim, não? Pode ir, pode ir, pode ir. É direto? É aqui que é o banheiro, né? É o banheiro? Não, eu vou fazer xixi, rapaz. Não, não, fecha aí. Eu tô com vontade de fazer xixi. Deixa eu fazer, rapaz. É aqui. Eu vou fazer xixi, rapaz. Eu vou fazer xixi, rapaz. Vai ter lá para o filho. Não, não. Você caiu aqui. Aonde que é? Sacanagem, olha o que ele vai fazer. Fazer xixi ali, bicho? Não, não, não. Vai, vai, vai. Tá vendo? Aí, ó. Você é cego, vai fazer as coisas em qualquer lugar? Como é que eu vou caçar em outro lugar se eu não enxergo? Eu te levo. Você quer que eu enxergo? Só do anemia, rapaz. Será possível, rapaz? Eu já não enxergo. Ainda fica me agarrando o homem, rapaz. Ele vai fazer o que comigo no banheiro? O homem falou que não tem banheiro aqui, não. Eu vou para lá, eu vou para lá. Eu vou fazer xixi para lá. O homem falou que só tem mato aqui, ó. Opa, pera aí, meu amigo. Eu perdi aqui. Ô, amigo. Ele é folgado, ele é folgado, ele é folgado. Ô, amigo. Eu só quero fazer xixi. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pera aí, amigo. Pera um pouquinho só. Pera lá. Pera lá. Não, eu vou ficar nervoso desse jeito. Pera aí, pera aí. Solta aí. Pera aí. O que é o negócio? O negócio é o seguinte. Claro que vocês têm preferência por cerveja, é lógico, né? Posso bater um papinho com vocês? É que tem um novo produto aí, uma nova cerveja na praça, sabe? E o camarada me deu para eu oferecer para os freguês. É de graça. Você toparia tomar para ver se você gosta ou não? É boa a cerveja, né? É boa. É um produto novo aí, meu. Está vendo aqui, ó. Olha só o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Que porra é essa? Mijico, ela é francesa. Aê. Pode ficar bom, tá? Não, tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão me falar muito dessa cerveja. É bem escurinha assim, né? Porque ela é diferente mesmo. Mas o gosto dela não é bom, não, hein? Gosto esquisito. Gosto não é bom, não. Não, fala a sua opinião. O que é amarga? O que é amarga? Está parecendo cachaça? Cachaça? E você, Gabião? Parecendo pinga. Coisa ruim, rapaz. Não gostou? Toma um pouquinho para eu ver. Isso daí é feito. Toma aí. É feito de mijo de égua, isso daí, sabe? Cê é louco, rapaz. É mijo de égua, é. Cê é louco. O que é que cê é? Isso. Meu, meu, pare. Olha, que isso. Que barbaridade, viz. Cê é louco, rapaz. Deus, que bapho de mijo. Cê é louco. Que isso? Ah, eu vou te mostrar aqui. É uma cerveja francesa. O nome é mijequil. Mijequil. Não, mijequil. Não é mije. Ah, mijequil. Tô experimentado aí. Ai, que figura, viz. Cê é louco, mijequil. Cê é louco, não é muito boa, não, viu? Por quê? Rapaz. Mas o que cê tá achando? Gosto diferente, né? Não, ela é diferente mesmo, né? Porque é um produto novo, né? Mas, ô, gente, como é que um produto novo tem um gosto muito diferente? Sabe por quê? Porque ela é feita de mijo de égua. Mas que mijo de égua? Eu não vou beber, não. Eu vou beber mijo, meu. Sou trouxa pra beber mijo? Ah, mas eu vou chamar a polícia e mando te prender. Chama a polícia, que eu falo que tem um trouxa aqui que bebeu mijo de égua, que é você. Ó, 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 ó. Ó a trouxa aí, ó. Ó, o que que é que você precisa fazer? Caramba. Pode estar fazendo assim mesmo? Ó, o nome da cerveja é mijequil. Às vezes aqui, às vezes aqui é um nome engraçado, mas lá é outra coisa, né? Sabe, cada país é uma maneira diferente de falar, de se expressar, né? Mijequil. Escura aí, mano? É diferente, é mais escura. Ele falou mesmo que era mais escura. Vai experimentando aí. Mijequil. Mijo o quê? Mijequil. Isso aqui é feito do mijo da égua. O fabricante, ele pega o mijo da égua. Ai, que sacara. Os caras põem a égua assim, a égua mija num balde, eles pegam o mijo direto, sem preparar, sem nada, e os caras... Ah, não, por favor, não faz isso comigo. Não, 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 ó. Tudo na vida. Não, beber nijo não. Beber nijo não. Não, não, ó. Calma aí, pô. Olha só aí. Não vai assim não. Não vai assim não, pô. Não vai assim não. Ô, produção. Chega aí, produção. Produção. Olha lá, olha só, olha que figura, olha essas duas aí, olha o que ele vai fazer. Eu tava falando pra todo mundo, olha, tome o mijo de égua, que é muito bom. Que sacanagem, hoje o programa tá muito bom, tá muito engraçado, bem bolado, muito inteligente as pegadinhas. É, não, mas é mijo de égua, só mais um golin, só mais um golin pra você ver, ó, que ela é feita de mijo de égua. Feita de mijo de égua, essa cerveja. O que que é isso? Mijo de égua. Como que é mijo de égua? Ah, como é que é mesmo? Ah, se eu sou, ah, mijo, mijo. Não, é que você bebe, não bebe? É o que? Ah, é sensacional. Não, senhora. Mijo não, dona. Ai, 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 ai. Para, para, para. Que isso? Que isso? Ô, calma, ó. Que isso? Que isso? Sim, meu amigo. O nome da cerveja é mijo de égua. É francesa. Mijo de égua é muito bom, mano. Você toma a cerveja direto? O que que você tá achando dessa daí? Mas o que que você tá achando? Ah. Doce. Doce? É, cerveja normalmente é salgada, né? Ah, não vira não. Não vira não? É uma experimentação. Ai, sacanagem. Como você tá acostumado com as outras, né? Porque ela é feita de mijo de égua, essa cerveja. É mijo de égua. Eu tenho respeito, sou pai de família. Eu sei, meu. Não, o que que... Não, eu tô aqui com o Marcelo Moreno. Nós vamos fazer uma brincadeira da hora. Quando os caras estiverem telefonando, eu vou chegar aqui, né? Pô, não conta não. Calma aí, Marquinhos. Não? Não, deixa o João dar risada lá, pô. Então vamos ver, João. Aguarda aí. Aguarda aí. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Ai, que maravilha. Quem foi? O que? O que foi de vocês dois que passaram a manhã e a bunda aqui, mano? Quem passou? Hã? Passou o que? Cara de... Não entendi. Não entendi. O que? Ah, você tá passando a manhã e a bunda. Fui eu? A bunda? Ah, eu quero ligar aí, ó. Passou o telefone aqui, mano. Passou um carinha aí. Tá quebrado, mas tem outro. Passa a mão, passa a mão. Telefone? Falar aqui, posso conversar? É, a gente quer usar esse telefone, o outro tá quebrado. Vai lá. Vai lá. Fica do lado de cá, então. Vai lá. Então vai, manda bala. Vai comer folgado, vai comer folgado, olha lá. O negócio é o seguinte, João. É muito folgado. O problema é que você é baixinho que nem eu, você tá com medo do grandão. Você tá com medo do grandão, mas... Pô, calma aí. Pega ele. Pega ele. Pega ele, pô. Calma aí, calma aí. Pega ele, foi ele. Calma, calma. Então vai, pega ele. Pega ele, foi ele. Você tá com medo dele, ó? Não tô com medo dele, mas foi você. Seu tampinha de meia tigela. Ô, que que é isso, cara? Ô, 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 ô. Que isso? Eu vou usar aqui, ó. Vou usar aqui. Ô, vou usar o telefone. Você não vai usar? Eu vou usar. Deixa eu, então. É tua mulher? Eu vou falar com ela. Então, usa o telefone aí, rapaz. Calma aí. Calma aí. Ô, relaxa. Que isso? Que isso? Aí, ó. Vai passar a mão de novo no cara. É muito folgado. Pensa bem se é folgado. O que que foi? Já? Essa palhaçada aí, mano. Que palhaçada aí, mano. Essa palhaçada aí. O que que foi? Ó, faz a mão. Isso aí mesmo. O que que foi? É direito que eu tô falando no barato aqui. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não, não, não. Ô, 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 mano. O que que aconteceu? Se eu não falo, o que que foi? Passar a mão de mim? Passar a mão? Aonde? Não, passar a mão. Não, eu. Tudo bem. Tira a mão de mim. Mas o que que aconteceu? Tira a mão de mim, rapaz. Ele não fala o que que é. Eu não sei. Eu nem eu vi. Eu te conheço. Mas o que que aconteceu? Deixa eu dar pra você falar o que aconteceu. Eu te conheço. Eu não te conheço, rapaz. Saiu. Tá legal. É isso. Olha lá. Lá vai ele. Lá vai ele de novo. Ô, ô. Ô. Mas o que que aconteceu? Lá vai ele de novo. 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 Converso é mais em cima, não é nem bala. Lá vai ele de novo. 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 Foi o gordo que passou a mão. Vai pra lá. Foi esse gordo aí, rapaz. Ele passou a mão em você. Opa. Deixa eu falar aqui. Ô, 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 ô. Sem ignorância aí. Calma, mas eu vou usar o telefone. O que que é que aconteceu? Eu tô sabendo, cara. Tô atrasado. Tô atrasado, rapaz. Eu tô atrasado, rapaz. Eu tô atrasado, rapaz. Eu tô atrasado. Eu tô atrasado. Eu tô atrasado, rapaz. Eu tô atrasado, rapaz. E aí? Ô, você tá gostoso, sabe? Vai. Eu vou usar o telefone. Vai. Vai usar o telefone. Usa o telefone, então fica na tua aí. Vai usar o telefone. Calma aí, garoto. Calma. Calma. Calma, ô. Fica calma aí, relaxa aí. Vem se meter aqui não, hein, mano. Não, eu vou se meter na cabeça. Que isso? Olha só sensacional. Um favor seu aí. Preste atenção. Eu tô apertado pra caramba pra ir no banheiro, rapaz. Será que não dá pra você segurar meu pintinho? Por quê? Pô, fala sério, né? Estamos tirando, sem quiser. Mas por quê? Pô, segurar o pintinho, falar o que é a sua. É, mano, eu quero ir no banheiro, aí você faz do... É um favor que eu tô te pedindo. Você só não pode apertar pra não estragar ele. Ah, mano. Você pode ficar brincando com meu pintinho quando eu tô no banheiro. Calma o quê? Espera aí. Calma aí, calma aí, rapaz. Cara, deixa eu explicar, calma. Que isso? Ó aqui, ó o pintinho qual que é, ó. É o brinquedo nosso. Que isso, mano? Ó, não faz... É o brinquedo do meu filho, meu aqui, ó. É o pintinho do meu filho, brinquedinho. Queria pedir um favor de pra você, por gentileza? Depende, é que eu tô com pressa... Não, não, mas é rapidinho, é rapidinho. Sabe o que é que eu tô apertado pra ir no banheiro? Será que... Posso falar? Pode. Olha bem nos meus olhos que eu vou ser sincero. Posso ser sincero? Pode. Eu tô apertado e eu quero ir no banheiro. Dá pra você segurar meu pintinho? O quê? É, segurar meu pintinho. Você é louco, meu? Por quê? Você é um tarado, meu filho. Vamos segurar seu pintinho? Eu não posso? Tá louco? Mas por quê? Você não segura? Ah, me pô. Segurar seu pintinho, eu vou chamar meu marido. Não, não, ele não, não, ele não, você é segurar, ele não precisa, não. Você é um tarado. Mas não, deixa eu explicar. Dá licença. Ué, mas eu só queria pedir um outro favor pra você, pra você não apertar, pra não estragar, por favor, tá bom? Manda sua mãe fazer isso, meu filho, sua irmã, você tem irmã, tem mãe? Tenho. Então, manda ela. Mas custa você segurar o pintinho? Eu vou no banheiro, é rapidinho. Você é um tarado, você não passa de um tarado. Mas tarado, sacanado. Não, a senhora tá me ofendendo agora, senhora. Tarado por quê? O senhor está me ofendendo mandar segurar um pintinho pra ir na praça. Que que é isso, me põe. Não, mas a senhora quer ir mais pra lá, pra segurar lá? Tudo bem, eu não importo, eu quero ir no banheiro, a senhora segura. Olha, eu tô ficando nervosa. Sensacional, sensacional. E eu apertado, eu preciso ir no banheiro, vamos lá pra senhora segurar. Problema seu, pega outra pessoa pra segurar seu pintinho, chama a sua mãe. Calma, deixa eu explicar pra senhora, a senhora tá nervosa à toa, me chamando de tarado me ofendendo. É um tarado. O que eu quero que a senhora segura é esse pintinho do meu filho, esse brinquedo. Senão alguém vai roubar. É o pintinho do meu filho, o brinquedinho. Sabe o quê? Eu queria falar uma coisa com a senhora, posso falar? Posso. Posso ser sincero? Posso falar o que eu quiser? Posso. Sabe o que é? É que eu tô apertado, eu queria ir no banheiro. E eu queria ver se a senhora segurava o meu pintinho pra mim. Que isso? Eu não pego nem no pintinho do meu marido, pegar no seu, meu. Que isso? Não, mas calma, senhora. Que isso, meu. Não, o que que foi? A senhora tá nervosa, porque... Não, calma aí. É só a senhora segurar um pouquinho pra mim, que eu tô apertado. Não, não sei. Que isso? Eu quero ir no banheiro, segura pra mim. Não, meu. Que da licença. Tá pra não machucar, sabe? Pra não estragar ele, pra não estragar. Tá fora. Calma, senhora. Que isso? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar pra senhora. Deixa eu explicar. Vem cá, senhora. Beleza aí, tudo bom? Beleza aí? Maravilha. Falei a minha mesa? Eu queria pedir o favorzinho pra você, será que é possível? Ah, depende do quê? Eu tô apertado, apertado mesmo. Eu queria ver se você segurava o meu pintinho pra mim. Ah, tá tirando o pintinho. Segurando o meu pintinho. Hã? Segurando o meu pintinho. O que é isso? Eu tô pedindo um favor pra você. Eu só quero pedir um favor, você não apertar muito pra não estragar, pode ser? Não, segura no meu. Você pode ficar segurando, brincando com ele e tudo, se você quiser. Não, segura no meu. O que é segurando o teu pintinho? Segura no pintinho. Mas você nunca segurou um outro pintinho assim? Não, segura no seu pintinho. Por que você não segura? Por quê? Porque eu tenho o meu. Ah, é? É lógico. Só o seu? Só o meu. Egoísta você, né? É lógico. Tem que segurar os outros também, quando alguém pede pra você, rapaz, como eu tô... Rapaz, tá me tirando. Tá me ofendendo, rapaz. Não, é, vai pro inferno segurar o pintinho. Segura no seu, vai, eu tô apertado, bicho. Segura no meu. Não, pega rapidinho, vai, segura aqui. Ok, segura no meu. Você tá pensando o quê? Fala. Meu, seu pintinho muxa aí. O quê? Seu pintinho muxa aí. Pintinho muxa? Não, rapaz. O que eu queria que você segurasse o brinquedo do meu filho, o pintinho dele, que é pra eu não... Pera aqui, rapaz, olha ele que ia apanhar. Olha aí, se for possível. Você não podia segurar o meu pintinho pra mim? Que bagulho de pintinho, mas, tá louco? Por quê? Vai mostrar o pintinho pra outro. Não, não é mostrar, segurar. Mostrar. Não é segurar, tá louco? Mas por quê? Você nunca segurou o pintinho na tua vida? Eu não conheço pra segurar seu pintinho. Mas você nunca segurou o pintinho na tua vida? Segurei o meu já, por quê? Hã? Segurei o meu. Tudo bem que você não me conhece, mas se um grande amigo teu pedir pra você segurar o pintinho, você não segura? Não é pinto que eu, hã? Não é mané, não é mané pinto, não tem nome o pinto. Não é mané, não é joão. É segurar o pintinho. Você segura pra mim, por favor? Não quer segurar o meu, não? Hã? Você não quer segurar o meu, não? Pô, que isso, hã? Você nem tem, você nem tem. Não, eu falo que você não tem, porque o que eu tô falando é esse aqui, ó. É um brinquedinho do meu filho, dá uma olhada aqui, ó. É o pintinho do meu filho. Calma aí, pô. Pô, sabe o quê? É que eu tô muito apertado pra ir no banheiro ali. Ih, e olha o que ele vai fazer com essa aí. E eu queria que a senhora segurasse o meu pintinho. Você tem vergonha na sua cara, não? Por quê? Ah, eu vou segurar o seu pintinho. Isso aí. O que é você? Ué, mas não tem nada demais. A senhora é só segurar um pouquinho. Você não se enxerga, não? Por quê? Tá bom, meu. Olha a sua idade, pô. Qual é? Dá licença, a senhora tá nervosa à toa, senhora. É que eu tô muito apertado. Não, não, senhor. É só segurar um pouquinho. Não vou segurar. Se a senhora quiser, só fica brincando com ele. Só apertar pra não quebrar ele, pra não machucar, tá? Para, tá? Mas segura um pouquinho. Para, para. Segura um pouquinho. Ai, ai, ai. Ô, louco. Gabriel. Ai, ai, ai. Beleza aí? Sacanagem, bicho. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ih, esse cara é curioso. Olha o que esse cara vai fazer. Olha o que esse cara vai fazer. Tá me encarando bem? Bem. Posso pedir? Perfeito. É o seguinte, eu tô apertado, eu queria ir no banheiro. E eu queria que você segurasse o meu pintinho pra mim. Show. O que é isso, rapaz? Ô, o que é isso, pô? Não precisa ficar nervoso. Vem cá, meu. É só você segurar o meu pintinho pra ir no banheiro. Ô, meu amigo, calma. Você vai segurar? Vai. Então vem aqui. Então vem aqui. Então vem aqui. Vem. Esse aqui, ó. É o pintinho do meu filho, o brinquedinho. É o brinquedinho do meu filho, rapaz. Ô, meu amigo. Por favor. Olha nos meus olhos. É o maior cara de pau. Você tá me olhando bem nos olhos? Segura o meu pintinho. Você queria que eu sou o otário, mano? Segura. Não, por quê? Por favor. É que eu quero ir no banheiro, tô apertado. Segura o meu... É, mano? O que é isso? O quê? Você é doido? Mas por que é doido? Eu tô pedindo um favor. Você parece que bebe? Não, você não precisa ficar nervoso. Só você falar sim ou não. Você acha que eu sou gay, mano? Mas só se você segurar enquanto eu vou no banheiro. Não, mas e aí? Qualquer coisa, se você gostar, você fica brincando com o meu pintinho enquanto eu tô no banheiro. Você é trouxa, mano. O que é? O que é? Ó, calma, calma aí, meu amigo. Você tá nervoso da tua... Eu acho que eu tô. Não, espera aí. Deixa eu explicar, rapaz. É que eu comprei um pintinho pro meu filho, um brinquedo. É pra você segurar enquanto eu vou no banheiro. Pô, vai... Olha o pintinho do meu filho aí. Pô, vai... Você quer segurar no meu, né, meu? Você tá querendo segurar no meu? Que isso, bicho, que isso? Dá licença. Oi. Oi. Ah, olha o que eu falei com essas duas. Depende, deixa eu ver. Tá atrasado. Olha as duas nos meus olhos. Tá. Tá olhando? Olha, olha. Tá olhando? Tá, mano. Segura o meu pintinho. Tá louco, meu? Que louco da cabeça. Segura. Você deve ser doente. Sabe o que é? É que eu tô apertado. Eu quero ir no banheiro e eu preciso de alguém pra segurar o meu pintinho. Não, não, mas faz um favor pra mim. O que é que custa? Duas mocinhas. Você segura um pouquinho, ela segura outro pouquinho. Segura do meu marido, meu filho. Segura do meu marido, meu. Segura o seu sozinho. Tá bem, né? Não, mas faz um favor pra mim. Inclusive, se você quiser ficar brincando, você fica brincando com ele. O cara é foda. O que você falou? Fica com o seu que deve estar murcho já. Murcho? Não ofende, não. Não ofende, não. Vai, meu. Vamos pegar um pouco de cara. Vocês estão brigando. Se você quer segurar, aí ela quer também. Ah, merece. Ah, merece. Ah, os dois merecem. Ele merece. Bate nele, Arthur. Vem cá. O pintinho que eu tô falando é esse brinquedinho do meu filho. E aí, João, beleza, meu irmão? Beleza, meu filho. João, eu vou deixar essa pipa aqui do meu filho presa lá em cima na árvore. E vou pedir pros caras subirem aqui pra pegar pra mim. Sei. Você vai ver o que eu vou aprontar. Tá melhor, ô? Faz um sabor aí. Beleza aí, meu irmão? Beleza. Sabe o que é? A pipa do meu filho enroscou lá, ó. Eu tentei subir, mas sou muito gordo, me dá tontura, bicho. Pega ela pra mim, ela quebra o gai lá. Você faz o favorzinho, hein? Só pegar lá, tá? Cuidado, hein? Tem problema não, né? De altura, você? Tem não. Não, então, vai. Quer que eu segura assim, pra não cair? Ah, dá pra isso aí, meu irmão. O que foi? Calma. Calma, rapaz. Olha lá. Porra, que susto, rapaz. Ninguém nunca relou na sua bunda? Tá me estranhando? Não, por quê? Não, dá licença. Não, pra você não cair, mano. Se você cai, a responsabilidade é minha. Eu vou, não. Ele é folgado, olha. Ele é folgado. Só o dedo, então. Só o tempo, você não cair, bicho. Ei, que negócio é esse? Só o tempo, você não cair. Não, não tô achando. Tudo bem, então. Tá legal, então. Pode ir, então. Pode ir, então. Vai bem. Assim, rapaz, então. Você não caiu, rapaz. Deixa eu pô, rapaz. Pera aí, pô. Deixa eu pô, deixa eu pô, pau. Então você vai cair, rapaz. Você vai cair, rapaz. Caiu. Tá bom, então. Deixa pra lá, então, pau. Pronto, olha aí. Pô, pega lá. Meu filho tá chorando ali, rapaz, pô. Tá chorando em você. É, regulando essa mixaria aí, rapaz, vai. Pô, pô aí, meu irmão. Ai, que bundica. Isso é uma bundica, uma bundica. Bundinha. Ó, é, ó. Ó, é, ó. É muito folgado, rapaz. Isso é muito folgado. Vai pra onde que é esse cara aí? Você é muito folgado, tá, Dio? Conhece o cara aí, meu. Não vou pôr. Pega a pipa lá, pega a pipa lá. Pega a pipa lá, pega a pipa lá. 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 Tentei subir, mas dá uma tontura, rapaz. Pega o cara pra mim lá, tá? Você não tem tontura, não tem perigo, não, né? Não, não. Tá bom, tá? Deixa eu segurar pra você não cair. Ô, meu, tá louco? Hã? Tá me tirando? Por quê? Tá passando a mão na minha bunda? Não, eu tô passando. Quem passou a mão na sua bunda? Você. Eu tô te segurando, meu amigo. Não, eu tô te segurando. Não, tô na mão na minha bunda. Não, eu tô te protegendo. Se você cair, o problema é meu. A responsabilidade é minha. Tá legal, então. Vamos lá. Devagarinho, vai. Devagarinho, vai. Devagarinho, por favor. Devagarinho, vai, mas não tem perigo. Pô, as duas, as duas, né? As duas não, tá louco? Tá me tirando? Por quê? Você não quer que ponha a mão? Eu não posso pôr a mão. Por que não pode pôr a mão? Porque não pode pôr a mão. A mão não pode? Não. Tá bom, então. Tá legal. Então, vamos lá. Meu Deus, tá me tirando. Pô, você não... Você não quer que eu pegue a pipa aí? Você falou a mão, pau, você não falou. Que isso? Pode pôr. Deixa eu pegar. A mão, pau? Que sacanagem. A mão. Não. Te peguei na TV nesse domingo. Tá legalzinho? Agora também, o negócio é o seguinte, ó. Meu, você vai tirar a escada aí? Você é muito nervosinho. Você é muito invocadinho. Por que você vai tirar a escada? Você não quer que eu pegue o bagulho aí? Você quer que eu ponha a escada? Põe a escada aí. Deixa eu pôr de novo a mão na sua bunda aí. Não vai por nada, não. Não? Não vai por nada, não. Olha só, olha só. Olha aqui que... Lavei o Marquinho. É folgado. Lavei o folgado. Lavei ele de novo. A senhora vai comer isso aí, é? Ô, senhora. O quê? Fala que a boca cheia que é feio. Ó. A senhora vai comer? Hã? Ai, que cara de pau, bicho. Ó. Eu vi um rato passando aqui embaixo agora, pô. Que isso, bicho? Que louco, mas quer comer isso? Fala baixo, fala baixo. Tinha umas moscas sentadas nesse salgadinho. Olha lá dentro ali. O cara tumultua mesmo, fala a verdade. Ó, uma mosca aqui, ó. Ó, ó. Uma mosca. Uma mosca da senhora. Uma mosca da senhora, tá? Ah, não tem mosca. É perigoso, pode ser uma... Calma, amor. Ô, meu Deus do céu. Ó. Muito boa, muito boa. Essa pegadinha é muito boa. Eu só quero parar. É muito cara de pau. Pera aí. Não fala com a boca cheia. Tá me cuspindo tudo. Pede falar com a boca cheia, moleque. Ó. Ó, tem freguês aqui, ó. Vou falar um coisa pra vocês, ó. Não queria falar. Eu falava que tem gente ali, criança, tudo. Eu vi um rato passando agora há pouco. É perigoso. Que moço. Que moço. Ah, não. Eu já olhei pra mim. Ai, ai, ai. Você imagina. A gente sempre falou que é isso aqui. Era em piso. Esquindinho ali tava cheio de mosca em cima dos quindinhos ali, ó. Poxa, é verdade. É verdade. Todo dia ele vem aí e fica enchendo o saco. Tá fazendo isso com toda a mosa. Você é cara de pau, né? Cara de pau, você. Você é cara de pau. Por que você não fala que é verdade o que eu tô falando? Porque o patrão tem medo de perder o emprego? Ó, outro dia ela tava fazendo a limpeza aqui e fazendo salgadinho com a mão do mesmo jeito lá dentro, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu conheço ela. Eu marco ela, ó. Não come, dona. Blaca de ser gulosa. Escuta o que eu tô falando, mulher. Vocês são gulosos. O que vocês são? Para de comer. Você é enjoado? Você quer o que eu vou comer? Não é enjoado, não. Eu sou higiênico. Eu sou higiênico. Não me olha feio, não, viu? Ai, que zaganagem. Não me olha feio, não, aqui. Cara feio pra mim é fome. Tá com fome, vai comer lá na cozinha. Ai, 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 ai. É um cara de pau. Ai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Agora há pouco eu vim aqui, eu tinha umas baratas andando em cima desse doce ali, bicho. Vem aqui direto, ali. Você veio direto? Eu vim agora aqui, antes do central, eu tava aqui. Aí eu saí, quando eu vi o central, eu voltei, bicho. Barata mesmo andando ali. Cara, vem todo dia, seu saco. Que que foi? Que saco, rapaz. É assim que fala com freguês? Se é pra falar, eu vou falar. É um cara de pau. Eu tava comendo salgadinho aqui ontem, aqui, passou um rato correndo aqui, ó. Passou, foi lá pra cozinha, lá. Foi lá pra cozinha, onde eles são os salgadinhos lá. Olha que cara de pau. Fala que é mentira, bicho. Olha que cara de pau. É claro, você acha que ela vai falar que é verdade? Passou outra barata, passou uma barata agora, ó. Olha que cara de pau. Não, não, tô falando pra você, rapaz. Tô falando que passou, rapaz. Olha que cara de pau. Ah? Não, não precisa nem buscar, ela volta aqui, tá acostumada. Essa aí é de casa, né? Deixa eu acabar com essas baratas aqui, bicho. Ai, cara de pau. Olha que cara de pau. João, você é um cara assustado ou não? Às vezes. É, se você é, não passa perto de mim. Que eu vou dar um susto na turma aqui agora, você vai ver o rolo que vai dar, meu. Olha lá, um minutinho, mano. Mas sim, o que você quer? Eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer uma aposta com você aí. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, você tá afim de ganhar 30 reais? Opa. Tá. Quem não tá, né? Com certeza, né? É brincadeira o seguinte, é teste de equilíbrio. Quero ver se você é bom. De equilíbrio, hein? Pelo jeito, você não é não, bicho. Que eu vi você correr daí, você não corre legal, não. É sim. Você não corre na linha certa. Olha o que ele vai fazer, esse marca. É aquele número 4, sabe o que os caras fazem quando manda ver umas canjebrinhas, né? E sabe como é que é? Olha lá, olha lá. Se você ficar 30 segundos parado assim, os 30 é seu. Que sacanagem. 30 segundos só. Lá vai ele, lá vai ele. Aqui agora? Nessa marca aqui, ó. Vamos lá? Demorou. Põe um pé aí, põe um pé aí, vamos lá. Que isso? Pode conversar? Lá vai ele. Vou contar uma historinha pra passar o tempo, tá bom? Olha lá, olha o que ele vai fazer. Eu tava fazendo um racha de automóvel e um mano meu aí, certo? Certo. Toda essa coisa. Ah, um passava o outro, outro passava o outro. O cara me fechou, fechava ele. De repente nós parelhamos na reta final. Parelhamos, parelhamos, aí fechou o farol. Aí o carro começou a brecar, 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 brecar. Olha lá agora. Passou um carro aí, bateu ali, mano. Riga ali, mano. Ô, você é folgado, hein, mano. Como é que é? Você é folgado, hein, mano. Você é folgado, hein, mano. Ô, desculpa, pai. Desculpa aí, pronto, tá bom. Que isso? Desculpa, pronto, desculpa aí, valeu. Tá bom, desculpa aí, pronto, acabou. Pode continuar, pronto, valeu. Você é folgado, hein, mano. Tá legal. Sou folgado e você é trouxa, tá bom? Se você aguentar 30 segundos, você ganha 30 reais. Olha aqui, tá na mão aqui. Vai, vamos ver. Lá vai ele, lá vai ele. Pode começar? Bom, é o seguinte, eu vou contar uma história de um racha de automóvel. Eu e um amigo meu correndo de automóvel. Aí eu tava na frente, o cara aparelhou comigo, aí nós tamo correndo, correndo, o farol fechou. O carro foi brecando, brecando, brecando e bateu assim, mano. Gente, 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 Maria, mano. Que isso? Que aí? O que foi? O que foi? Perdeu os 30, aí, ó. Perdeu, não é nada disso, não. Isso aí eu fizemos, eu vi os dois lá, ó. Só pra pegar uns trouxas aqui pra tirar. Que isso? O que é que é trouxa? Opa, que é o que, ó? Que é o que, maquinha? Taca o diabo do diabo, diabo. Para, para aí, manhã, ó. Dá licença aí. Fala com você? Opa. Tá ocupado aí, ó? Não, eu tô falando. Lava ele, lava ele, lava ele de novo. O negócio é o seguinte, ó. Tá afim de ganhar trintinha aí, rapidinho? Aí você já sai com a namorada hoje, é pra... Pera aí que hoje a gente vai sair. Olha, trintinha. Eu quero 30 contas por hora aqui. Ah, é? É só isso aí. Se você ficar 30 segundos fazer o número 4 assim, ó. Você ganha os trintinha e já vai passear com a namorada aí. Muito fácil. Nessa marca aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá vai ele, lá vai ele. Tá bom, beijo. Tchau. Vixe, vixe, vixe. O que é isso? Tá louco? Perdeu, meu. Tô 30 aí, velho. Calma aí, rapaz. O que, o que, o que, o que, rapaz? O que, o que, o que, rapaz? O que é isso, rapaz? Você é assustado, meu? Por que você assustou então? Que isso, rapaz? Que isso? Não, perdeu, perdeu. É, calma. Você tá tirando, mano? Opa. Calma aí, meu. O que é isso? O que é? Você quer brigar? Eu quero brigar, meu. Você quer brigar? Você quer? Você quer? Você quer tocando 30 segundos o berimbau sem tirar o outro pé e você vê os trintinhos aí. Lá vai, lá vai. Começa a tocar, começa a tocar. Vamos lá. Vai que tá indo. Vai que tá indo, vai que tá indo. Vai que tá indo. Que isso? Que isso? Que isso, rapaz? Ah, perdeu, perdeu, bicho. Que isso? Perdeu 30, meu. Perdeu. Perdeu 30. Isso aí é pra pegar trouxa, bobão. Fica aqui, ó. Lá vai no de novo. Se você ficar 30 segundos fazendo o número 4 aí, você ganha os trintinhos a meu aí. Lá vai ele de novo, lá vai ele de novo. Lá vai ele de novo. Lá vai ele? Não. Fala quando... Espera aí. Fala quando vai começar pra eu marcar. Tudo bem? Manda, manda, manda. Então vamos lá, vai. Vai. Não, vai, vamos lá. Faz o número 4 aí. Eu vou contar uma historinha pra passar o tempo. Olha aqui, ó. Eu tava fazendo um racha com o mano meu, certo? Então o carro tava... Ah, um carro passava, outro passava. Ah, de repente nós parelhamos os dois assim, o farol fechou e atravessou o carro da frente. O carro foi brecando, 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 e de repente bateu... Mais gostoso do momento aí, ó. Suspiro gostoso... 50 centavos, meu amigo. Por 50 centavos. Suspiro gostoso por 50 centavos. Suspiro sensacional, hein? Isso mesmo, bom suspiro. É o suspiro do momento esse aqui. Suspiro do momento, vamos lá. Põe aquele um? Vai lá, vai lá. Beleza. Vamos ver. Espera aí. Maravilha, que é uma joia. Queria que você quer um suspiro. Isso. Um só? Um só. Um só. Vamos lá. Atenção. Atenção. Mas espera aí. Não, não, eu quero o suspiro, aquele que tá aqui na cesta. Ah? Esse aqui que tá na cesta. Na cesta? Não tem suspiro nenhum aqui, meu. Tá ficando besta. O que que você pediu? Suspiro. Um suspiro? É. Ah, isso que tá tirando com a minha cara, né? Ô, calma aí, ô, calma. Ô, calma aí, pô. Ô, Pascal, ô, calma aí. Ô, Robinho, calma aí, Robinho, ô. Muito calma, hein. Calma aí, Robinho, calma aí. Não, porque tá marcando ali. Ah, porque eu bolei esse plano, né? Ele falou, vou pegar os trouxas aí, dando um suspiro e vendendo. Trouxa, né? É. Agora você vai ver o teu. Aí vai ver a canela. Suspiro, 50 centavos, meu amigo. Vê dois aí. Dois? Opa, maravilha. Vamos lá, então. Dois suspiros. Ô, meu irmão, falei suspiro. Eu falei suspiro, meu irmão. Tem mais um. Eu falei suspiro, não é esse o seu bafo, não. Bafo? Eu falei suspiro. Como bafo, pô? Cadê o suspiro, mano? Cadê o suspiro? Não tem suspiro. Eu quero suspiro, não é o seu bafo, não. Cadê o suspiro? Calma. Cadê o suspiro, pô? Ô, calma, calma, jovem, jovem. Eu falei suspiro, cadê o suspiro? Mas não sei, não sei onde tem suspiro. Cadê o suspiro, meu? Eu não sei onde é que tem, eu não sei onde... Cadê o suspiro? Se você souber onde tem, você me fala também. Calma aí, ó. Ó, ai, 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 calma. Cadê o meu dinheiro? Calma, devagar, vai, devagar, pá. Dá logo o dinheiro aí. Não faz assim, não. Calma aí. Sabe que você faz esse dinheiro? Ah. De onde você quiser, meu irmão. No meu bolso, já enfiei, seu trouxa. Tá aqui, já. Vamos suspirir, dois suspiros. Vamos lá, então. Gosta de suspiro? Quem que não gosta, né, meu irmão? Um suspiro, é beleza. Beleza, né? Aê. Dois suspiros? Dois suspiros. Então, vamos lá. Primeiro. Segundo. Dois suspiros. Cadê o meu suspiro? Hã? Cadê o meu suspiro? Já dei. Já deu nada, cadê? Você não sentiu? Você falou assim. Qual é a minha? Qual é a minha? É vender suspiro que eu... Qual é a sua? É vender meu suspiro. Meu, meu suspiro. Pô, a Fih, o que é que é isso? Não, não faz isso não, pô. Isso aqui é meu comércio. Esse aí... Ô, 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 ô. Calma aí, pô. O que é? Pera aí, meu. O que é? Os outros vão ver nós aqui, vai ficar chato aí, pô. Sai de cima de mim. Só 50 centavos, baratinho, baratinho. Gosta de suspiro? Gosta? Olha, assim, que vergonha aqui. Então, vamos lá. Um só? Deixa eu ver. É, um só. Pera aí, eu tô cansada. Eu venho aqui pra comprar um suspiro e você me faz essa porcaria. E o meu suspiro, quem vai pagar? Olha, olha. Me dá o meu dinheiro. E o meu suspiro, quem vai pagar o meu suspiro? Ô, ô, calma aí. Não, 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 não fale assim, não. Não fale. Que isso? Ai, ai, para, mulher. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma, mulher. Para com isso. Ai, 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 para. Calma. Ai, 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 ai. É muito cara de pau. Me acessi. Ai, ai, para, mulher. Tá machucando, mulher. Não tem nada. Queima só. Não só? Não só. Vamos lá, então. Suspiro por um real. Cara, que a gente vai comer suspiro, viu? Mano, eu tô mentirando. Por quê? Cadê o suspiro, cara? Acabei de dar. Se eu der mais um suspiro, fica legal? Não, senhor. Vai ficar legal uma porrada na sua cara que eu vou te dar de achar. Não é porrada não, por quê? Então me dá o dinheiro, rapaz. Eu não tô enganando ninguém, meu amigo. Isso aqui não é suspiro, quer ver? Pelo amor, rapaz, rapaz. Ah, meu, meu, meu. Acabou. Ai, Yuri. Chega aí, pô. Segura, tira o cara aí. Calma aí, pô. Você, 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 você. Vamos comprar passagem. É? Certo. Aí, ó. Isso. Então vamos lá. Vamos lá. Prepara aí. Prepara o suspiro. Prontinho. Você quer o suspiro, quer o suspiro de comer, meu irmão. Acabei de dar pro senhor. Dá o suspiro aí, cara. Dá o suspiro aí, gordo. Vai, dá o suspiro aí. Dá o suspiro. Ah! Ah, tô suspirando um pouco. Chega. Você tá me devendo cinco contos já. Dei dez suspiros. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro aí, gordo. Olha, olha. Dá o dinheiro aí, gordo. Para, para. Dá o dinheiro aí, gordo. Dá, para. Para, para. Calma aí. Yuri, 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 Yuri. Eu, louco, rapaz. Só um só? É um só. Aí. Alô, meu amigo? Alô, meu amigo. Vamos lá. Atenção. Um suspiro. Você tá passando mal? Não. É, eu pedi um suspiro, não. Acabou de ganhar um suspiro do Marquinho. Ih, suspiro, não. Isso é suspiro. Você é gordo desse jeito, fez, você quer o quê? É um suspiro, meu amigo. Suspiro não tem suspiro. Eu fiz num capricho. Tem nada aqui, não? Não, mas eu não tô vendendo suspiro. Tem nada nessa p*** aqui, não, meu amigo. Eu não tô vendendo suspiro. Tem nada nessa p*** aqui, não. Ô, calma aí, meu amigo. O que é, pra mim, ó? Tá vendo? O que é isso? Ó, você tá perdendo teu dinheiro. Você não vai devolver meu dinheiro? Não, calma aí, calma. Você não vai devolver meu dinheiro? Calma, calma, calma. O que é isso? Ó, pô, que que é isso aí, bom? Você não vai devolver meu dinheiro? Ó, mas precisa fazer isso aí, meu? Não, é lógico. Dá meu dinheiro de voto, não. Mas precisa fazer isso aqui comigo, pô? Por que que você apelou desse jeito, meu? É, porque eu quero meu dinheiro de voto. Pô, mas não precisa apelar, né, meu? Seu corno. Ô, que é isso? Tá legal. Dá meu dinheiro de voto, seu corno. Calma aí. Não, vai dar meu dinheiro de voto. Quem, quem? Ó, não, calma. Calma aí. Tá pensando o que? Para o povo. Esse cara é folgado, olha lá. O mendigo, ele fez uma casa dele ali na rua, ele não deixa ninguém passar. Por quê? Onde é que você tá indo, hein, meu? Não, não tô. Porra, meu. Porra, rapaz. Ô, bicho, você é folgado, hein, rapaz? Por que é folgado? Como é que você entra na minha casa desse jeito aí? É, eu tô passando na rua, você é porra. Mas, pera, deixa eu dar a volta pra falar com você, que aí tem a parede aí. Dá licença aqui. Olha só, cara. O que é que você tá fazendo, rapaz? É que é minha casa, rapaz. Mano, eu tô atrasado, você vem me parar pra mexer o meu saco, caralho. Ô, rapaz, sai daí, você não vai derrubar a parede aí, rapaz. Ô, bicho, vou pôr você pra fora da minha casa, rapaz. Então, vai, então. Hã? Vai, vai, cara. Ô, espera, a minha cama aqui, a minha cama, a minha cama aqui, rapaz. Ô, ô, calma aí, ó. Olha o mendigo folgado, hein. Onde você vai? Ô, para, para aí, meu. Para um pouquinho, para um pouquinho. Ô, mas que barbaridade. Não se tem mais sossego nem dentro de casa, meu. Para um pouquinho aí, pô, sai do meu quarto, vem pra cá. Vem pra cá, faz favor. Vem pra cá, faz favor, faz favor. Aí é meu quarto. Vai me intimidar. Pô, não pula por cima da minha cama aí, rapaz. Que cama? Você tá louco? Ô, meu, isso aqui é minha casa, meu chapa. Que casa? Você vem cá, você vem cá. Vem cá, tá pra fora aí? É muito folgado. Vem cá, entra e vamos conversar. É muito folgado. Eu vou te... E o pior é que o cara fica discutindo com ele, velho. Volta, te liga, meu. Ele diz que construiu a casa na rua e o cara invadiu a casa dele. Vem cá, sai da cozinha, hein? Da cozinha não é lugar de conversar. Aí é cozinha. Vou conversar na sala. Isso aqui é lugar de passar. É minha casa, eu moro aqui, rapaz. Eu já moro aqui há mais de cinco anos. Aqui eu uso campeão, já é meu isso aqui. Você tá fedendo. Hã? Eu tô fedendo e você é xarope, você é doido. É melhor feder e tomar um banho melhor do que ser xarope que nem você. Você. Se liga. Senta na minha casa. Muito boa, velho. Muito bem boa. Pegadinha no sense, né? Nossa, é muito inteligente. Muito boa. Você vai sujar ali pro pé ali do tapete, lá. Se liga, aqui tá feita. Aqui é a sala, bicho. Aqui é a sala. Você quer ir no banheiro? Deixa eu levar. Vem cá, vem ver o banheiro aqui, ó. Ó o banheiro aqui, ó. Aqui é o banheiro, ó. Vem cá, deixa eu pegar aqui, ó. Ele não deixa o cara passar, bicho. Vem cá, vem cá. Vem cá, faz o xixi aí, você acalma. Pô, vem aí. Fora de casa é firme já. E os outros vão ver. Até que para dentro de casa, rapaz. Ô, rapaz. Eu vou na tua casa zoar assim, rapaz? Hein? Eu vou na tua casa. Hã? Não sei se você tá no meio da rua aí. Aqui é a minha casa. Eu moro aqui, olha aqui, ó. Cozinha, quarto e sala, tá bom? Quer fazer um xixi aí? Não quer? Faz um xixi aí. Vem cá, meu. Ó. Você resolveu o que vai acontecer aí. Tchau, ó. Pô, que folga é essa, meu? Não, dá licença. Sai um pouquinho, sai um pouquinho. Vai pra fora, ó. Vai pra fora, ó. Vai pra fora, ó. Vem por aqui, vem por aqui. Vem por aqui, entra aqui. Pra falar comigo que tem que entrar pela porta da casa. Eu gosto de pular a janela. Como é que você atravessa a minha casa e tem minha ordem aí? Aqui é a minha cozinha. Aí, quer tomar uma pinga aí? Não, não, não. Vamos ficar de fogo, pelo menos a gente fica de fogo, já briga, já quebra o palo, aí pronto. Ô, meu chato, deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui é o balcão americano da minha casa. Ah, ele é sensacional. Tira o pé do balcão, hein, rapaz? Eu posso até te processar e você invadir a minha casa, tá bom? Sensacional. Eu posso dar parte que sumiu a minha televisão que você roubou, sabia? Eu posso dar parte. Olha, rapaz, você tá me... Sensacional, sensacional. Tirar a capa aqui, o negócio vai ficar feio pra você, hein, meu? É, fica feio. Deixa eu pendurar aqui, nós vamos trocar uma ideia aí. Espera aí, ó. Aí, ó. Sensacional. Viu o cabide aí? Tá vendo aí? Negócio é o seguinte, você vai sair da minha casa ou não vai? Não vou sair. Você vai sair porque a casa é minha. É muito bom. Então dá licença. Sensacional. Você entrou pela porta, vai sair pela porta. Sai pela porta. Parece louco, rapaz. Que pô... Ô, meu. Que p*** isso aí, meu? Tá duplicando aqui, c***. Que p*** aí? Eu tô passando aqui. Como é que você entra na minha casa assim, sem falar comigo? Que casa, você tá vendo casa aqui? Aqui, onde você tá? Nada, tem que ter teto, porta, parede. Você tá no meu quarto, eu tava dormindo, eu não tava dormindo aqui? Eu não tava dormindo? Tá no chão, em cima do jornal aí. Não, jornal não é cama. Não, isso é jornal. É colchão de mola, colchão de mola. Deixa eu revistar você. E o cara dá conversa pra ele, viu? Eu tava ali embaixo da cama e não tá mais. O cara vai maluco que o outro. Cadê minha carteira aí? Cadê meu, cadê meu, cadê meu... Ih, o que é isso? O que é isso? Pera aí, pô. Cama aí. Opa, ô, ô, o que é isso aí? Ô, que negócio é esse aí, meu? O que você tá pensando no meu quarto? Pô, tô dando no meu chão, viu? Tô na minha casa, pô. Como é que você entra... Parabéns, é sensacional. Como é que você vai entrar na minha casa assim e me pega no banheiro, na minha intimidade? Sensacional. Na minha intimidade. No meio da rua? Isso é casa? Aqui é minha casa aqui, meu filho. Aqui é minha casa. Aqui, a cama, aqui é o banheiro. Eu moro aqui, meu filho. Faz cinco anos que eu moro aqui, ó. Aqui é a sala. O que você acha da sala? O que você acha da decoração? Isso é sala? Você tinha que vir ali na porta, bater a palma, tocar a campainha, aí eu ia te atender. Não entrar assim. A minha aqui é rua pública, eu passo por onde eu quiser. Não, você não faz assim. Você pode passar onde quiser, mas dentro da minha casa, não. Não, isso aqui pra mim não é casa, não. Escuta, você é casada ou solteira? Sou solteira. Solteira? Quer morar comigo aqui na minha casa? Vamos morar aqui. Eu também sou viúvo. Não. Vamos se amigar aí, vamos se juntar aí. Pega as tuas coisas, traz pra cá, vamos morrer. Muito bom. Vamos morar junto aí, ó. Eu gostei de você. Show. Ó. O que que é isso aí? É o quê? Que negócio é? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Deixa eu desligar a televisão aqui, espera aí. Por favor, dá uma volta aqui. Ah, eu me lembro o Peter Sela, sensacional. Não. Maravilhoso. Como é que você vai entrando dentro da minha casa sem pedir licença, sem bater na porta? Maravilhoso. Eu moro aqui. Eu tava vendo televisão aqui, vi você entrar na minha casa. Humor inteligente, parabéns. A televisão aqui, você não tá vendo? Eu não devia morar aqui também, porque eu tava atrapalhando a passagem. Não, você que tá atrapalhando é o Dormir. Eu que tava vendo televisão, tava assistindo o maior filme ali, você me atrapalhou. Não tem nem televisão aqui, você falou. Mas eu moro aqui, menina, é minha casa. Você tá atrapalhando a passagem. Eu queria passar e tá atrapalhando, ó. Tem esses negócios que atrapalham a gente. Mas você já passou na minha casa, você pulou a janela. Você é moça que pula a janela. Você pula a janela, deve pular a checa, deve pular tudo você, viu? Você pula a janela ali, a janela do quarto. Pula a janela do quarto, além de tudo, coloca as coisas no meio da rua, vai. Eu coloco onde eu quero, é minha casa, tá? Sensacional. Minha casa mandou a janela, só manda você, tá bom? Tá? E a rua não é casa. Aqui é minha casa, sim senhora. Aqui é minha casa, sim senhora, tá bom? E retire-se da minha casa, faz favor. Retire-se da minha casa, põe-se pra fora. Você que põe-se. Você não mora aqui e quer falar que ainda é sua casa, que é a rua. Saia da minha casa. E agora, como você fala comigo, não grita. Saia da minha casa, o jeito. Você vai sair, sim senhora. Não vou sair, eu quero ficar o que você quiser ficar aqui. Hã? É calçado. Ah, gamou em mim, né? Quer ficar aqui, né? Já te liguei, você gamou em mim, por isso você quer ficar, né? Não quero você não, só bom. Vai embora, vai. Sensacional, senhora. Oh, 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 oh. Olha agora, olha o que esse cara vai fazer. Olha o que esse cara vai fazer. Vou começar a tomar banho aqui, você entra na minha casa. Dá uma olhada aqui, esse cara vai fazer. Eu moro aqui, rapaz, você atravessou minha casa aqui. Acho que tem casa aqui. Você entrou dentro da minha casa, rapaz. Saia de mim, ó. Oh, oh, vem cá, deixa eu falar o folgado. Oh, Bijão, você é muito bom educado, viu, rapaz? Oh, fala, bate comigo. Deixa eu ir na sala pra gente conversar aí. Não pisa na parede aí, rapaz. Que isso? Oh, rapaz, vem cá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui é minha casa, eu moro aqui, rapaz. Aqui é minha casa. Que isso? O cara tá destruindo a casa, meu Deus do céu. Sai da minha cama aí. Sai de mim. É minha cama aí, rapaz. Sai de mim. Você tá dentro da minha casa, rapaz. Não faz... Casa na onde? Que isso? Meu travesseiro, rapaz, não faz isso comigo, não. Mas que coisa, rapaz. Ih, deixa eu falar. Você tá nervoso, né, rapaz? Você tá... Nervoso mesmo. Você tá tomado por alguma coisa. Por que você tá nervoso? As paredes... Isso aí é a parede, meu. Não faz... Que isso, bicho. Ah, meu Deus do céu. Que isso que ele tá fazendo, rapaz? Ah, meu Deus do céu. Vem cá, vem cá, você tá nervoso. Ó, dá um mijão aí, ó. Dá um mijão aí. Que isso? Você não tem um teste de avaliação na população? Ó, teste de reflexo. Teste de reflexo. Presta atenção no teste de reflexo. Olha o teste. Olha o teste de reflexo. É isso aí, meu amigo. Pro teu bem, pra tua saúde. É coisa rápida. Tá, tá, vai. Teste de reflexo. Vamos lá. Clayson, Martins. Clayson. Muito bem. Levanta o braço direito, Clayson. É o reflexo. Teste de reflexo. Agora abaixo. O ar esquerdo, isso. Mexe com a perna assim, com a perna. Essa aqui. Isso. Mexe com a perna. Não, vai, vai, vai. Tá ruim o reflexo. Vai, a direita. A direita. Abaixa uma vez assim, outra. Tu vai ver o que vai acontecer aí. Você vai ver o que esse cara vai fazer. É só isso aí, tá vendo? Só isso aí, tá bom? Aí. Aí. Ó. Você é louco, mano. Não, deixa eu falar. Não, 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 deixa eu explicar. É parte do teste, tá vendo? Parte do teste. É, esse é o reflexo. Eu acho da sua mãe. O reflexo traseiro, pra ver como é que você tá por trás. Não, só porque você tá, pra ver como é que você tá por trás. Quer ver se... Aí, tá vendo? Só pra você... Não, é, não. Você tá bem, você tá bem. Você tá bem querendo briga? Não, é muito pouco caso, viu? É teste, p*** de teste, meu. Você é louco, mano. Você tá bem por trás, meu filho. Você não sabia que você tava bem assim por trás. Calma. É teste, meu. É teste de reflexo. Reflexo, tá bom? Aí. Agora melhorou, agora. Tudo bem aí? Tudo bem? Eu tô fazendo uma avaliação da população sobre o reflexo. Olha só, olha esse lá. Olha agora, presta atenção agora. Olha o que ele vai fazer com o cara do guarda-chuva. Você toparia participar comigo aí? Tudo bem. Pode ser? Tá. Tá. Deixa eu segurar seu guarda-chuva, então. Levanta a perna direita. A esquerda. Ai, que sacanagem! A direita. A esquerda. Agora as duas. Que sacanagem, vim. Hã? Não, tem que dar três pulos seguidos. Vamos ver. Ai. É o reflexo. Tudo aqui, ó. Eu tenho que preencher esse questionário aqui. Vamos lá. Três. Três pulos, vai. Um, dois, três. Aí. Agora sobe aquela... É muito cara de pau! Vai, vai, vai. Correndo, 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 correndo. Aí tá bom. Você tá bem. Tá bem. Chuva, hein, meu? Ih, o cara tá com o guarda-chuva do cara, bicho! Não, espera, espera aí, bicho! É o cara de pau! O seu nome é? Ivo. 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 Ivo, você tá bem, viu? Tá? Pode ir, fica à vontade. Ai, me dá a barriga de teu cuirinho. Você quer pegar depois aqui? Eu ainda tenho que fazer pesquisa a tarde toda aqui. Falou, então. Até logo aí, tá? Falou? Falou? Aí, ô, ô, ô! Peraí, meu! Oh, calma aí, pô! Calma aí, pô! Calma aí, chico! Peraí, peraí! Nossa, você tá... Ai, cara de pau! Não faz esse nome, meu! Calma aí! É pesquisa! Peraí! Ai, que cara de pau, bicho! Pô, você é muito bravo, rapaz! Calma aí! Você tá bem, você tá bem! Você pode ir no mesmo falar que tá bem, falou? Vamos embora, hein, charó! Vai, bota! Ó, ó! Ô, minha jovem! Com você, o que eu precisaria falar? Tudo bem? É, é... Ah, mais um minutinho só. Mas é pro seu bem! É pra você ver, sabe o que que é? Eu tô fazendo assim uma pesquisa, né? Pra avaliar o comportamento, o reflexo da pessoa, da população. Você podia cooperar comigo? Vira de repente e olha pra trás pra ver, rápido. Olha a beleza. Que isso? Olha pra cima, rápido agora. Isso. Agora, dá uma volta, dá uma volta, deixa eu ver. Aí, fica aqui. Ai, que sacada. Agora, põe a mão na cintura assim e abaixa e levanta algumas vezes pra eu ver. Vai até eu mandar parar. Vai abaixando e levantando. Eu não acredito. Então, você tá mal, tá vendo? Não, vai. Você tá mal, vamos lá, vai. Vai, vai. Abaixa e levanta, vai. É um tremendo cara de pau. Não para, vai, vai. Nossa, a menina é tão nova. Vai, vai, continua, continue. Continua aí. Aparentemente assim passa, mas tá ruim, tá? Falou, muito obrigado pela sua atenção, tá? Tchau, prazer. Vai lá. Vai embora, viu? Dá-lhe, dá-lhe. Para, para. Não faz isso não, já tem pouco, menina. Para com isso aí. Quem é você pra fazer isso comigo? Não faz assim, menina. Para, para, para. Só, só, ai, minha cabeça. Para, para, para. Para, ai, ai, para, para um pouquinho. Olha aqui. Deixa eu falar. Faz mais de pouco, tá? Você não me conhece. Diaba da minha ganta. Hoje eu tô fazendo demonstração de macarrão. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho três tipos de macarrão. Ahn. Para ver qual que o pessoal prefere. Para a gente colocar na praça aí. Agora, na hora que o cara provar, tudo bem. Depois, João, o cara vai ficar com uma bronca. É a nova fábrica aí, certo? Vou fazer o seguinte. Você vai ter que experimentar os três sabores para você me dizer qual é o melhor. Eu vou vedar os seus olhos aqui, que é para você não ver nada. E você vai ter que me dar a sua opinião. Atenção. Rony. Abre a boca. Abre a boca. Experimente esse sabor primeiro. Experimente aí. Agora, experimenta o segundo sabor. O segundo sabor, o segundo, o terceiro sabor. Vamos lá. Esse aqui, experimenta esse aqui. Vamos lá. Aí. O que você achou? Hã? O que você achou? É bom? Qual que você gostou mais? O primeiro ou o segundo? Não, não tira, não. Não tira, não. O primeiro, você gostou mais? É. Qual foi o sabor do primeiro? Olha o que ele vai fazer. Que isso? Minhoca. Você gostou mais do primeiro? É. Qual é, Rony, né? É. Beleza, Rony. Vamos ver então. Então, Rony, o que você comeu primeiro foi esse daqui. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Que isso? Mas você sabe o que é isso aqui? O que é? O que é isso aqui? Atenção. Primeiro, hein? Lá vai ele de novo. Vai ver o primeiro, testa o primeiro, põe na boca aí. Pode comer, pode comer. Vai. Vamos ver o segundo, vamos lá. Aperte o macarrãozinho. Aqui. Qual é o melhor macarrão? Vamos ver o último aqui agora. Capricha aí, vamos ver. Aê. Olha lá. Mastiga bem pra você sentir o gosto. Mastiga, mastiga, mastiga. O que você achou? Assim já é bom, gente. Esse já melhorou? Melhorou mesmo? Mais um pouquinho então, vamos lá. Vai, mais um pouquinho. Aê. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Dá um pouquinho só, mais um pouquinho só. Só mais uma colherada só. Vamos lá, só mais uma só. Vai, vai, vai. Só mais uma só. Só mais uma só. Aê. Aê. Pronto. Quer dizer que você gostou do último. Você gostou do último, Peterson? Foi? Esse é bom. É bom. Esse aí você dá a nota que nota. Que nota você dá? 10? 10. Olha que legal. Olha que macarrão bom. Você deu 3 para esse daqui, 6 para esse daqui e esse daqui você deu 10. Olha aqui, ó. O que que é isso? Minhoca? É minhoca e minhoco. Tem um marido também junto aqui. Ai, quem tá, cara. Oh, calma aí. O que, o que, o que, rapaz? Calma aí. Oh, magreiro. Calma aí, rapaz. Que isso? Oh, oh, oh. O que que é isso aí, meu? E o cara comeu minhoca e ficou doido. Calma aí, rapaz. Calma aí, pô. Oh, oh, oh. Pera aí, pô. Oh, 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 oh. Que isso, rapaz. Que isso? Que isso? Terceiro sabor. Vamos lá. Abre a boca. Terceiro sabor. Aí. Vai lá. Come a minhoquinha, meu filho. Qual que você gostou mais? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro. Primeiro? Quer mais um pouquinho do primeiro? Te peguei na TV nesse domingo. Tá sensacional. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Abre a boca. Ah, meu. Você tem cara de peixe, pacu. Ai, que maravilhoso. Tem cara de pacu. Oh, oh, oh. Oh, calma aí, calma aí. Oh, calma, calma. Calma aí, 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 calma aí. Ó, estamos selecionando dançarinos para o novo... Como é que serve isso aí? Não, isso aí não, bicho. O novo grupo que eles vão lançar? Isso é um concurso de bailarino, como isso aí? Pô, isso é uma coisa séria, você tá falando com um dos maiores empresários de dançarinos do Brasil, meu amigo. Empresário, olha a pinta aqui. É o seguinte, ó, eu tô lançando um grupo... Te peguei na TV nesse domingo. Tá sensacional. Começa com um salário de 3 mil reais aí pra comentar. Que isso? 3 mil reais? Claro, bicho. Vai ter que dançar o quê? Se shortista ganha bem, meu, olha o shortista como é que eu ganho bem. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Vocês vão ver, vocês vão ver. Você mora aqui por perto ou mora longe, hein? Então, bicho, a gente podia esperar, não tem nenhum jeito de ligar. O que que é isso aí? Ô, meu, por favor, fica aqui, vamos lá. Tudo bem? Olha só, olha só, olha só. Meu amigo, eu sou um grande empresário aí do meu artístico aí e eu tô lançando um grupo de dança. O rapaz daqui já topou se você quiser fazer o teste. É a oportunidade que eu preciso, rapaz. É? Nossa, eu adoro dançar. Tem noção de dançar? Ah, um pouquinho, né? Vamos lá então, vamos fazer o teste com ele? Dança você, dança ela. Olha o que vai acontecer agora. Como é que é o seu nome? Olha só. Tá preparado pra rir? Tá preparado pra rir? Olha o que vai acontecer. Olha só, 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 a dupla. O outro é nosso ator, o outro de óculos é nosso ator. Quando sai pra passear levão a égua Pocotó, 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 Pocotó. Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó. Minha aguinha Pocotó. Falsa batida ali, cumpade. Pera aí. Pera aí. Tô dançando aí, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Pra começar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, eu tô passando mal. Você tem noção de dança ou não? Ai, eu tô no vovô. Hã? Mas você já dançou alguma vez? Já. Um festinho assim? Mas dá pro gasto assim? Então, olha, só que eu precisava de mais gente, é porque eu preciso de pelo menos dois. Você não conhece um amigo por perto, é do seu emprego, assim, da sua casa? Não? Ó, tudo bem, vamos fazer o teste com você só então, tudo bom? O que é isso aí? O empresário quer contratar dupla, um é o MC Serginho e o Telacraia. E quem rapaz já vai participar, você quer? Não, eu quero rapaz. Então vamos lá, vamos fazer o teste? Vamos. Ai, 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 ai. Minha Guinha Pocotó. Pera aí. Pau, cara, bem-vindo. Deixa eu falar. Ele é o MC Serginho e você é o Lacraia. Deixa eu me ajeitar aqui, pera aí. Honra a barriga aí, hein, meu. Pera aí. Pô, não, esse vai dançar? Esse bailarino, bicho? Esse quer ser bailarino? Esse menino e pra vovó, só não posso esquecer da minha guinha Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha guinha Pocotó, 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 Pocotó. Minha guinha Pocotó. O juvento e o cavalinho, eles nunca... Pocotó, ele é o MC Serginho e você é o Lacraia. Ah, isso é uma barbaridade. Isso é um absurdo, bicho. Ah, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, bicho. Corografia, corografia. Os dois virando, os dois virando. Os dois, os dois, os dois. Ah, é, 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 é. Mas agora nele, vai lá, bicho. Como o santo? Como o santo? Como o santo? Ai, como o santo é o fulgado, bicho. O santo é o fulgado, bicho. O santo é o fulgado, bicho. Você tá gostando, bicho. Você tá gostando, bicho. Opa, o que que é? O que que é? Ah, não. O que que é? Ih, rapaz, é o santo é fulgado, bicho. Eu tô falando de um cara do teu perfil e outro desse aqui, então, é o que eu pedido, bicho. MC Serginho e Lacraia. Vai lá, bicho, os dois, os dois. Isso, bicho. Você vai conseguir, cara. Você vai conseguir passar no teste. Vai viajar o Brasil inteiro. Vai vir aqui no programa, o filme, dançar a reguinha Pocotó. Vamos lá, meu irmão. Pocotó, 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 Pocotó. Isso aí. Pocotó, 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 Pocotó. Atenção Brasil, atenção Brasil, olha a atenção, atenção, atenção Esse cara é doido